A convenção de enfrentamento ao câncer de assuntos municipais e regionalização da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Essa presidência suspende temporariamente os trabalhos para que seja aguardada a chegada dos convidados. Está suspensa a reunião. Estão reabertos os trabalhos da primeira reunião conjunta das Comissões Extraordinárias de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer e de Assuntos Municipais e Regionalização. Solicito aos deputados e deputadas que registrem sua presença eu vou no terminal. Está funcionando aqui? Vai ser registrado aqui pela assessoria. A presidência informa que não há ato a ser lido para se tratar da primeira reunião dessas comissões nessa sessão legislativa. A reunião se destina a apreciar, receber, discutir e votar proposições da comissão, debater a inexistência de plano municipal de saúde em Divinópolis e seus impactos na população divinopolitana e, indiretamente, em toda a macro região de saúde a ela pertencente, atualmente composta por 54 municípios. Saltamos a terceira fase pela inexistência de requerimento nesse momento, passamos, passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende nossa audiência pública. Passaremos aqui a convidar os convidados da autora, já presentes, e eu convido aqui para tomar assento à mesa Júlio Guimarães Barata, superintendente regional de saúde de Divinópolis. Por favor, Júlio. Convido também Guilherme Lacerda Teixeira, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Divinópolis. Convido Elis Regina Guimarães, diretora, presidente da Fundação Geraldo Correia, Complexo de Saúde São João de Deus. Convido o Arlon Carlos Elias, ex-presidente do Conselho Municipal de Saúde de Divinópolis. Por favor. Convido Eduardo Pint Júnior, o senhor presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Convido Amarildo Souza, ex-secretário de Saúde de Divinópolis. Por favor. Então, agradeço todos os convidados, convidadas, o público presente. E concedo, nesse momento, para as suas considerações iniciais, a palavra à deputada Lohana, que é autora do requerimento que deu origem a esta reunião conjunta. Com a palavra, deputada Lohana. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os nossos convidados. Bom dia ao público que nos brinda com a sua presença aqui hoje. O Centro-Oeste é em peso aqui hoje na nossa audiência, para a gente poder discutir aquilo que nós temos de mais caro, que é a nossa saúde. Porém, presidente, antes de nós darmos início à nossa reunião e às nossas considerações, eu gostaria de pedir a todos, com muito respeito, um minuto de silêncio, de forma regimental, pelo falecimento do pai da deputada Lute Falcão, companheira de trabalho aqui na Assembleia, e que hoje está vivendo esse momento de dor e de luto. É regimental. Um minuto de silêncio. Todos de pé, por favor. Obrigada. 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 Essa presidência deixa registrada aqui nossos sentimentos à deputada Lute, pelo passamento do seu pai. Nossos profundos, sinceros sentimentos. desejamos todas as forças para a deputada Lute, para a família, para os amigos, que possam encontrar o conforto. Devolvo a palavra à autora do requerimento, Lohana, para as suas considerações iniciais, por favor. Obrigada, presidente. Bom, pessoal, enquanto a nossa equipe de comunicação coloca a nossa apresentação aqui no telão para vocês, eu gostaria de dar um contexto rápido sobre o que nós estamos vivendo na região centro-oeste. Tenho dito o tempo todo sobre a importância de nós pautarmos os temas de forma regional. Não existe desenvolvimento econômico de Itaúna sem o de Divinópolis. Não existe saúde fortalecida em Oliveira sem que a Divinópolis caminhe bem. A gente tem uma preparação regional no serviço público e essa questão regional não pode ser ignorada. O SUS foi pensado de forma regionalizada, a distribuição das nossas universidades foi pensada de forma regionalizada. tudo isso que coloca de pé os nossos serviços públicos tem a regionalidade como ponto central. Então, a gente precisa estar atento a isso e essa conversa de hoje, que é uma conversa em busca de soluções, é uma conversa em busca da construção de pontes, ela precisa levar em conta todos esses aspectos. Então, nós fizemos essa rápida apresentação. Eu prometo não ficar me atendo muito tempo aos slides cheios de texto, mas entendo que é importante nós termos um contexto para que amanhã de hoje seja a mais proveitosa de todos. Hoje, nós temos aqui conselheiros municipais de saúde e eu queria pedir uma salva de palmas para eles, já que são voluntários na construção da saúde da região, trabalham de forma voluntária para construir uma saúde que atenda minimamente a população e essas pessoas, elas às vezes vão saber falar como é que está a dor de quem está na ponta, do cidadão. E a gente trouxe aqui algumas questões que podem parecer meramente burocráticas, mas não são. Então, a gente tem aqui que a saúde do Centro-Oeste está na CTI, trouxemos um contexto muito rápido sobre o direito constitucional à saúde, um direito fundamental garantido pela Constituição e entendido como dever do Estado. E Estado, todos nós sabemos, não é apenas o Estado de Minas Gerais, é o ente público, deve ser garantido pelo governo federal, pelo Estado de Minas e pelas prefeituras. Então, a gente tem a lei que determina a função do SUS e como a Lei 8080, como que ele se organiza, e tem duas coisas muito importantes, duas instâncias dentro do SUS que não podem ser ignoradas a nível de município, as Conferências da Saúde e o Conselho Municipal de Saúde. As duas foram pensadas porque a participação popular está no que sustenta de pé o SUS. Quando ele foi pensado lá atrás, ele foi pensado como um sistema único de saúde que fosse construído coletivamente, atendendo as necessidades da população que ela mesma traz e que ela mesma, de forma empoderada, diz, e não seguindo as vontades políticas de um gestor aqui ou de um gestor acolá. A saúde e o SUS são maiores do que qualquer político. Então, é por isso que a gente precisa dessa construção coletiva. Então, a gente tem que, inclusive, para receber recursos, é preciso ter fundo de saúde, conselho de saúde, precisa ter o plano municipal de saúde, os relatórios de gestão. Então, tem todo um arcabouço documental que parece burocrático, mas que, na verdade, é fundamental para que a gente consiga atender essas expectativas de quando o SUS foi criado lá atrás. Então, o que é o Conselho Municipal de Saúde? Ele é um órgão colegiado, ele é deliberativo e ele é permanente no Sistema Único de Saúde em cada esfera governamental. O que quer dizer que a gente tem conselho estadual e a gente tem conselho nacional. Então, é importante dizer que os conselheiros são voluntários, são pessoas que tiram do seu tempo de descanso, são pessoas que tiram do seu tempo de lazer, são pessoas que tiram do seu tempo em que elas poderiam estar fazendo um extra para ganhar mais dinheiro, fazendo um freelance para poder estar ali construindo coletivamente a saúde. Digo isso porque já vem algum tempo que os conselheiros municipais de saúde têm sido desrespeitados na região centro-oeste, especialmente em Divinópolis. Então, é importante a gente pontuar que essas pessoas estão ali de forma voluntária. Hoje, nós temos uma situação e nós trouxemos algumas manchetes que ilustram isso com muita clareza, em que o Conselho Municipal de Saúde, são pessoas eleitas, voluntárias, é constantemente ignorado pela Prefeitura. Então, ex-presidente do Conselho Municipal de Saúde afirma que o secretário impediu votação de novo plano e a outra manchete, Conselho de Saúde afirma que superlotação da UPA é consequência de falhas na atenção primária. A gente vai decidir juntos ao longo da apresentação se essa informação procede ou não. E a gente tem o programa Previne Brasil que foi criado durante o governo Bolsonaro, que é um programa de metas e um programa que coloca valores de atendimentos que a atenção primária tem que fazer. Então, por exemplo, o número de preventivos que têm que ser colhidos para que a gente consiga receber os recursos dentro do Ministério da Saúde. É um novo modelo de financiamento criado pela gestão Bolsonaro. E aí, o que a gente tem? Nós trouxemos aqui como é que o município de Divinópolis se posiciona dentro do Previne Brasil, considerando que as avaliações são quadrimestrais. A gente está sempre entre os laranjinhas, que são aqueles que não atingiram as metas. Então, o sétimo lugar no primeiro quadrimestre, no segundo quadrimestre, oitavo. Podia passar? No terceiro quadrimestre, também oitavo. Então, tem cinco quadrimestres consecutivos que Divinópolis está entre os 40 piores desempenhos no programa em toda Minas Gerais, uma cidade que é sede da macro-região da saúde. Essas informações, gente, e aqui existem pessoas que concordam politicamente comigo e pessoas que discordam politicamente de mim, isso é legítimo, mas essas informações não vieram da opinião política da Lohana, que é notavelmente uma política de oposição na cidade. Essas informações são do Ministério da Saúde, essas informações são números, são pautadas na técnica. Então, acho que, assim, a gente pode discordar do mensageiro, mas a mensagem está posta em preto e branco. Então, qual que é o objetivo do programa Previne Brasil? Ele é reestruturar a forma que o governo federal distribui seus recursos, baseado em metas, prestigiar e privilegiar no recebimento de recursos os municípios que mais atendem aos exames que têm que ser feitos e aos cuidados na atenção primária, garantindo que a prestação de serviço para o cidadão que está na ponta vai acontecer da melhor forma possível e desprestigiar os municípios que não conseguem atender de forma qualificada os seus cidadãos na atenção primária. Divinópolis está sempre entre os laranjinhas, Divinópolis não tem batido as metas, então, o mau desempenho no programa Previne Brasil pode fazer com que a cidade receba menos dinheiro do governo federal na saúde. E a gente tem uma falta de suporte muito grande, porque nós tivemos um aumento dos cadastros, quase 3 mil pessoas a mais com o mesmo número de estratégia de saúde da família, de equipes, sem aumentar os locais. E o que a gente percebe? Nós temos situações como postos de saúde, quem aí conhece o posto de saúde do bairro São José? Em que os funcionários se trombam lá dentro, em que não tem sala suficiente para fazer os atendimentos. Você até conseguiu colocar mais gente, você até credenciou mais equipe, mas não tem sala para fazer atendimento. E a construção de unidades de saúde não foi uma prioridade da gestão, já que a gente teve 15 milhões livres para investimento no ano passado pela multa da Vale e a gestão decidiu politicamente, e isso é um direito da gestão fazer apenas asfalto e calçamento com esse recurso, mesmo sabendo que nós precisávamos urgentemente construir postos de saúde na cidade. Então, a gente tem que cada equipe do Estratégia Saúde da Família tem que ser responsável por, no máximo, 4 mil pessoas, mas o recomendado são 3 mil pessoas. E não é isso que acontece em Divinópolis hoje. Então, a gente pegou essa cobertura da atenção primária aqui, em 3 de 2022, março de 2022, a cobertura era de 54% da população com 131 mil cadastros. Em março de 2023, a cobertura estava de 71% da população com 172 mil cadastros. A gente ainda tem uma das menores coberturas da região oeste, mesmo com credenciamentos abertos no site do Ministério da Saúde. Então, no âmbito do SUS, existem instrumentos específicos que têm que guardar essa relação muito estreita, muito próxima entre o planejamento da gestão e o planejamento do recurso financeiro. Eu vou chamar a atenção para o terceiro, que é mais o tópico nosso hoje, o segundo, que é o Plano Municipal de Saúde, porque o Plano Municipal de Saúde tem que estar ligado com o PPAG e com a LOA. Aquilo que está escrito no nosso Plano Municipal de Saúde, aquelas prioridades, trazendo para o linguajar mais simples de todos. Se uma das prioridades é construir um posto de saúde num bairro tal, isso tem que estar previsto com disponibilidade orçamentária na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Um documento não pode ficar desconectado do outro. Se Divinópolis não tem Plano Municipal de Saúde há dois anos, e a gente vai entrar mais nesse assunto tão sério, quer dizer que tem dois anos que a distribuição orçamentária tem seguido critérios de vontades políticas, tem seguido o critério da vontade do gestor, da vontade do prefeito, da vontade do secretário, mas o SUS não se estabelece assim. E as pessoas podem discordar disso, mas é assim que está na lei. Então, a gente tem, quando não há Plano Municipal de Saúde, não há essa relação de proximidade que tem que existir entre a lei orçamentária e aquilo que vai ser colocado como os desejos da população e as prioridades da população na saúde pública. Divinópolis segue sem seu Plano Municipal de Saúde, já há dois anos, refém da falta de planejamento, na verdade, refém da vontade dos gestores, refém da vontade dos políticos, que não é aquilo que está preconizado na legislação. 286 milhões de gastos reprovados. Saiu no jornal O Tempo que as contas da saúde de Divinópolis são rejeitadas pelo segundo ano consecutivo. Plano completamente plagiado. Quando eu era vereadora no município de Divinópolis, nós trouxemos a público que o Plano Municipal de Saúde apresentado pela gestão, assustem-se, a gestão teve a coragem de apresentar um plano que era Ctrl-C, Ctrl-V do Plano Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Alguém aqui acha que as necessidades da saúde de BH são iguais às necessidades da saúde de Divinópolis? Alguém acha? Não são. Mas, aparentemente, a gestão da Prefeitura Municipal de Divinópolis acha, porque plagiou. E foi algo no sentido de vai que cola, mas não colou, porque nós pesquisamos e descobrimos que estava igual. Importante dizer que o Plano Municipal de Saúde, gente, ele é protocolado pelo gestor, ele é protocolado pelo Poder Executivo, mas ele tem que ser construído a muitas mãos. Ele tem que ser construído a pós-conferências municipais de saúde, ele tem que ser construído a pós-oficinas, ele tem que ser construído a pós-trocas nas comunidades, nos bairros e nos poços. E nada daquilo havia acontecido à época desse protocolo. Foi um protocolo de um projeto de plano plagiado de Belo Horizonte. Isso, para mim, é uma vergonha. O documento, obviamente, foi reprovado pelos conselheiros. Os conselheiros que têm sido muito atacados e que têm sido muito dito que não querem aprovar o plano. Ora, irresponsáveis eles seriam se aprovassem tentativas como essa, de planos plagiados. Então, nós fiscalizamos, enquanto eu ainda era vereadora, nós protocolamos uma denúncia ao Tribunal de Contas do Estado, que tem um órgão do Ministério Público lá dentro, e que acatou duas denúncias nossas. Uma delas foi sobre o absurdo da cidade estar há dois anos sem plano municipal de saúde, porque ela contraria a Lei nº 8.114, de 1990, e a 8080 do SUS. Então, é vedada a transferência de recursos, é proibida a transferência de recursos para ações que não estão contempladas no plano municipal de saúde. Sem plano municipal de saúde, a Secretaria de Saúde não deveria poder fazer nada, porque, repito, a cidade está refém da vontade política do gestor. Também ficou claro para o Ministério Público que as contratações temporárias de médicos não estão suprindo a demanda do município. E eles deram 30 dias para que a Prefeitura informe quais as medidas adotadas para manter a continuidade do serviço público e se ela pretende realizar concurso público para aprovimento de cargos médicos, uma vez que mais da metade dos cargos previstos em lei está vazio. E aí, a gente trouxe a tabela que mostra muito claramente. De cá... Tem luzinha? Quer apontar? Não tem não, né? Bom, a gente percebe aqui. Na primeira coluna, a gente tem o nome do cargo, qual que é a especialidade do médico. Na segunda, as vagas que estão preenchidas. Na terceira, o tipo de vínculo. E na quarta, o número de vagas previsto em lei. Então, por exemplo, vejam como é absurdo. Clínico geral, uma demanda imensa. Nós temos 80 vagas previstas em lei, mas nós temos 15 ocupadas. Generalista, 40 vagas previstas em lei, 4 ocupadas. Cardiologista, 8 previstas em lei, 3 ocupadas. Eu aposto que todo mundo que está aqui tem um parente esperando um exame com alguma dessas especialidades. Eu tenho. Outras especialidades. Geriatra, 5 vagas previstas em lei, apenas um médico. Ginecologista, o sofrimento que as divinopolitanas passam para colher um preventivo, para colocar um DIU no SUS. 35 vagas previstas em lei, 18 hoje na rede. Então, a gente tem uma situação que mostra, ortopedista, 10 previstas em lei, 4 hoje na rede. Então, a gente tem uma situação que ela é numérica. Ela não tem a ver com a opinião de ninguém, não. Numericamente, está provado que a gente tem muito menos médicos do que a gente deveria ter. E aí, o que a gente percebe? Eu passei direto aqui? É porque dividiu a tabela e não era para ter dividido. Foi um erro nosso. Os números reforçam essa defasagem. Essas artes são da própria Prefeitura Municipal de Divinópolis. A Prefeitura Municipal de Divinópolis tem divulgado o número de atendimentos semanalmente que a UPA tem feito. E é aí que toda essa discussão, o deputado Elis Mar, ganha o caráter regional. Porque o que a gente percebe? A UPA de Divinópolis é porta de entrada para várias cidades. E os cidadãos dessas outras cidades sofrem esperando horas e horas e horas de atendimento, assim como os cidadãos de Divinópolis também sofrem, por um número de atendimentos que estão tão lotados graças às pessoas da atenção primária que estão indo na UPA. Aquele verde pouco urgente foram feitas em uma semana do dia 29 do 5 a 4 de junho, 1.546 atendimentos pouco urgentes na UPA. São pessoas que estão com uma dor crônica no joelho, pessoas que estão com dor de cabeça, pessoa que a pressão desregula toda semana. Não é que está tendo um infarto naquela hora, não. É corriqueiro a pressão dela subir ou abaixar. Esses atendimentos estão lotando a UPA e prejudicando de forma regional o atendimento à saúde na cidade. Tudo isso tem a ver com a nossa falta de médicos. Tudo isso tem a ver com os nossos postos de saúde tão lotados em que um funcionário tromba no outro e não tem sala para atendimento. Tudo isso tem a ver com a sociedade não estar sendo ouvida e um plano municipal de saúde devidamente elaborado pela coletividade e ratificado pelos conselheiros não existia. Então, os números são da prefeitura. Eu acredito que eles a gente pode confiar. 22 do 5 a 28 do 5. 1.768 atendimentos na UPA pouco urgentes. 8 do 5 a 14 do 5. 1.781 atendimentos pouco urgentes. E aí a gente vai chegar num momento aqui nessa conversa em que a gente vai ver que ninguém quer trabalhar na UPA. Vamos entender por quê? Relatos da população. Passei dois de novo. Ah, eu fui na UPA. Que vergonha. Criança passando mal. Demora mais de seis horas para atender uma criança. Vergonha. Lamentável. Com certeza não é o filho de nenhum político, né? Boa tarde, pessoal. Estou aqui na UPA desde as oito para atendimento na pediatria. Até agora, não. Não tem pediatra, não tem ninguém para atender as crianças, que são muitas. A informação é que os médicos que estariam escalados hoje estão cobrando o dobro para trabalharem hoje. Que descaso com a população. Na sexta, fui no PSF do Jardinópolis. A pessoa procurou por saúde. Essa pessoa fez o fluxo corretamente. Com muita dor nas costas, mas não tinha médico. No sábado, não estava aguentando. E fui na UPA, onde permaneci por quase sete horas, onde só havia um único médico atendendo. várias crianças, muitos idosos. Resumindo, não tem médico nem no posto, nem na UPA. Verdade. Só eu sei o que estou passando com o meu pé quebrado, aguardando uma cirurgia de urgência com mais de 30 dias. Bom dia, Lohana. Sobre a situação da UPA, vi seu médico que fala... Esse relato é de uma médica. Vi seu vídeo que fala sobre poucos médicos em Divinópolis. Tem muita coisa acontecendo na UPA, e postura e posicionamento da gestão da UPA só afasta mais os médicos. Sou uma das médicas que saiu do serviço. E mais vão sair. Muito me entristece, porque sou apaixonada pelo SUS. E tudo o que a UPA, mesmo aos trancos e barrancos, faz pela população de Divinópolis. Mas trabalhar lá virou o adoecimento para nós mesmos. Uma insegurança. Médica passando mal em plantão 24 horas, sozinha na clínica, e as diretoras responsabilizando o corpo clínico, ao invés de responsabilizar a própria incompetência da gestão. Aumentaram absurdamente o valor do plantão. E, mesmo assim, ainda tem muito furo na escala. A administração da UPA foi entregue para a iniciativa privada. Mas essa entrega tem prerrogativas a serem seguidas com municípios num contrato que prevê infrações leves, médias e graves. E a gente vai perguntar, no momento adequado, quantas infrações já foram dadas para que a UPA resolva essas situações. No contrato também está previsto que essa diretoria tem que vir por processo seletivo. A última diretora indicada não teve processo seletivo. E tem denúncia nossa sobre isso no Ministério Público. Cidades ao redor com 30, 40 mil habitantes, com dois médicos de urno e dois noturnos, pelo mesmo valor do plantão. Aí, na UPA, até dois meses atrás, eram dois de urnos e dois noturnos, em uma cidade com mais de 200 mil habitantes. Recentemente, uma colega foi agredida fisicamente. Você tem noção do quão grave isso é? Verbalmente, é todo mês. A UPA se torna o primeiro emprego do recém-formado pela comodidade e segurança. Depois, as pessoas vão saindo por acharem outras opções com condições melhores de trabalho, pela mesma remuneração ou até melhor. Nenhuma equipe se mantém unida em um cenário em que não temos resposta sobre nada. Sem diretor clínico há meses, a empresa não dá nenhum parecer, o corpo clínico não fica unido e engajado a ajudar a UPA, não é à toa. Outros problemas relatados pela população. Dificuldade em comunicar nas unidades de saúde, os servidores não conseguem atender o telefone devido à demanda altíssima, péssimas condições de infraestrutura das unidades de saúde. Enquanto eu era vereadora, nós fiscalizamos tudo isso. E é importante dizer que falta de dinheiro não é desculpa para a gestão municipal. Nunca houve tanto dinheiro como há na atual prefeitura municipal de Divinópolis. O governador Romeu Zema retornou os repassos aos municípios, que o governador Pimentel havia pausado. Houve 15 milhões de recursos da Vale, e emendas parlamentares paralisadas com a execução durante o período da pandemia estão sendo todas executadas agora. Nunca houve tanto dinheiro. O próprio prefeito postou nas suas redes sociais há um tempo atrás comemorando um bilhão, orçamento recorde da cidade. E mesmo assim, melhorar a infraestrutura das unidades de saúde não é uma prioridade. Falta de segurança nas unidades e principalmente nas unidades no Saúde na Hora. Todo mundo que está aqui conhece o programa Saúde na Hora? O programa Saúde na Hora que estende até o período noturno no atendimento da atenção primária, pensado especialmente para a saúde do trabalhador e da trabalhadora, das pessoas que durante o horário comercial não conseguem estar presentes. É importante dizer que o Saúde na Hora desafogaria sim a UPA se as pessoas conseguissem chegar lá com segurança. Hoje, a maior parte dos funcionários da saúde são mulheres. As próprias médicas, enfermeiras e técnicas de enfermagem atendem com medo, porque as unidades de saúde ficam abertas para qualquer possível episódio de violência que possa acontecer. Além disso, às vezes chega no Saúde na Hora e não tem médico. Aí é realmente para gerar uma frustração muito grande no cidadão. Também tem falta de medicamentos e materiais como gases e soros e dificuldades em conseguir atendimento sem marcação prévia. Então, relatos de antigos funcionários da UPA. Sempre ia para o plantão com medo de sofrer alguma agressão física, sem contar com a total falta de segurança. Já atendi pacientes faqueados na sala de emergência e, em seguida, fiquei sabendo que haviam detido o autor do crime dentro da UPA com uma faca no bolso. Importante ressaltar, como a gente disse, que o contrato da UPA prevê essas infrações. Pessoal, a UPA está entregue para a administração privada, mas quem gere esse contrato é a prefeitura, que tem mecanismos legais para eventualmente agir, caso necessário seja. Então, se faltou médico, tem mecanismo legal para isso. Se faltou insumo, tem mecanismo legal para isso. Teve assédio moral lá dentro, tem mecanismo legal para isso. Teve atraso do enfermeiro, tem mecanismo legal para punir isso. E a contratação dos serviços também prevê que vai ter garantia de segurança e vigilância para os trabalhadores lá de dentro. Se não há, está errado. O registro de equipes incompletas, faltou médico, faltou enfermeiro, faltou técnico, também é uma infração, segundo o contrato. É uma infração média. Está previsto no contrato. E, além disso, a UPA aderiu ao plano de contingência sem consultar o Conselho Municipal de Saúde. Esse plano de contingência, basicamente, vai acabar com o protocolo de Manchester, que é utilizado por todos aqueles que entendem da área da saúde para estabelecer as prioridades de atendimento, obrigando o cidadão a passar primeiro um para um clínico e só ser encaminhado para o especialista depois. Então, em Divinópolis, agora não existe mais protocolo de Manchester, apesar do mundo inteiro utilizar o protocolo. E o Conselho Municipal de Saúde não foi consultado sobre isso. Além disso, a Prefeitura Municipal de Saúde, num claro movimento de receio sobre essa audiência pública de hoje, divulgou que haveria uma reunião para votar o plano municipal de saúde ontem, dia 12, para o dia dos namorados de todo mundo ter boas notícias. Mas essa reunião não aconteceu. A gente tem aqui o presidente do Conselho Municipal de Saúde, que, no momento da sua fala, vai poder contar um pouco mais sobre isso, mas eles anunciam algo que não havia sido marcado, apenas para poder dizer que estão resolvendo, que estão fazendo, que estão cuidando. O que a gente percebe na prática é que é como passar recibo de que, de fato, há algo errado acontecendo. Outras notícias recentes. Estado de Minas, Zupa de Divinópolis está à beira do colapso, denuncia a Comissão de Saúde. População reclama da perda de exames e impostos de saúde em Divinópolis. É muito absurdo. São João de Deus confirma dívida da Prefeitura após denúncia de mãe. Esse é um caso que merece uma fala específica. São João de Deus é o hospital mais importante da região pelo número de atendimentos SUS que faz. Não é o melhor, não é o pior, mas, pelo número de atendimentos, ele tem que ser levado em conta nessa conta e tem que ser tratado com muito respeito. É por isso que a diretora-presidente do hospital foi chamada para vir aqui hoje. A gente sabe que o São João de Deus atende com excelência a população da região centro-oeste. As pessoas de todas as cidades são impactadas. E imaginem, gente, o que foi para o hospital que passou por situações financeiras tão difíceis há alguns anos atrás, que está custando para colocar as contas em dia, lidar e viver com a instabilidade da Prefeitura Municipal de Divinópolis, sequestrar 15 milhões de reais que iriam para o hospital. Então, a gente percebe que o São João de Deus confirmou uma denúncia de uma mãe informando que existiam, sim, débitos da Secretaria Municipal de Saúde com o hospital. O hospital emitia nota fiscal e a Prefeitura não pagava. De muita grave irresponsabilidade. Então, a gente percebe que Divinópolis, mesmo sendo sede da macro-região da saúde, mesmo tendo cada decisão política impactando a vida de outros cidadãos, a gente acabou de mostrar, não ter médico na atenção primária, Lota UPA prejudica seis cidades, além de todo mundo que acidenta na rodovia e vai parar lá. Pode ser de outras cidades, vai parar lá. As decisões políticas atravessadas e ruins que a cidade tem tomado na saúde estão prejudicando a saúde de toda a região, a vida de toda a região. Num momento especialmente delicado, em que a maior parte das pessoas se voltou para o SUS, porque, pela dificuldade financeira, os planos de saúde estão sendo abandonados, já que o povo não dá conta mais de bancar isso. E o SUS está aqui, de pé, para atender a gente, bem pensado, bem planejado, com leis robustas. Mas, hoje, não adianta nada disso se a gestão atual da Prefeitura Municipal de Divinópolis escolhe deixar a população refém de uma saúde doente. Então, a pergunta que fica, deputado presidente Elismar, só para a gente encerrar, é a que interessa tanto o desprezo com a vida da população. Eu não tenho resposta para essa pergunta, e eu espero que a gente possa terminar essa reunião hoje com uma pergunta melhor do que essa e uma resposta melhor do que a que eu daria para essa, porque a gente sabe que construir uma saúde pública e eficiente e que, de fato, cuide dos mais vulneráveis é o nosso foco e é aquilo que a gente precisa fazer. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Lohana. E, antes de continuar aqui, que nós temos o deputado Eduardo Azevedo e também os convidados para fazerem uso da palavra, gostaria de fazer apenas algumas colocações. A deputada aqui está discutindo a inexistência do plano municipal de saúde, e gostaria de fazer um relato aqui quanto à nossa comissão, a Comissão de Enfrentamento ao Câncer, desta casa, uma comissão nova, criada há pouco tempo. Agradeço o presidente Itadeuzinho, que, a meu pedido, criou a Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer, por motivos parecidos com os quais a deputada Lohana colocou. Nós temos um desafio gigantesco no Estado. O Estado também não tem um plano para o Enfrentamento ao Câncer. Não tem um plano. Nós já fizemos, deputada Lohana e deputado Eduardo Azevedo, três audiências públicas da nossa Comissão de Enfrentamento ao Câncer, duas aqui na Assembleia, e uma externa visitando o hospital, inclusive, do Câncer em Uberlândia, referência para toda aquela região. E nós descobrimos questões muito graves, muito graves. Por exemplo, nós estamos discutindo a lei dos 30 dias e a lei dos 60 dias, que é a lei de 2.732, que dá direito ao paciente com câncer em até 60 dias, ter acesso ao tratamento. A lei dos 30 dias, o paciente tem o direito de ter acesso aos exames, que culmina depois com a constatação da neoplasia maligna, o câncer, ou não, através de laudo patológico, biópsia, 30 dias. Mas o que nós percebemos em Minas Gerais, a exemplo do Brasil, é que o paciente está percorrendo uma jornada em média de 200 dias para ter acesso ao exame, para ter acesso ao tratamento. E temos muitos casos, centenas de casos em Minas Gerais, inclusive, que chegam até o nosso gabinete, que nós denunciamos através da comissão, de pessoas que levaram um ano e quatro meses, um ano e dois meses. Ora, é uma doença emergencial, quem tem câncer tem pressa, não pode esperar, e a pessoa tem o direito de lutar pela vida. Mas, com essa falta de respeito à legislação, ela tem menos chances de cura, porque o diagnóstico é tardio, e é muito mais dispendioso para o Estado, muito mais caro. Então, são situações que a nossa comissão tem enfrentado no âmbito do Estado, e, nas primeiras audiências, a própria Secretaria Estadual de Saúde constatou para nós, ela mesma falou, temos apenas 25 municípios, dos 853, apenas 25 municípios habilitados a fazer, por exemplo, o diagnóstico, obrigando os pacientes a jornadas de centenas de quilômetros para ter acesso a um exame, para ter acesso a um tratamento. Não temos os centros de atendimento especializado em oncologia em todas as regiões do Estado, como deveria. o Estado possui no seu orçamento apenas 50 milhões para 853 municípios para fazer o diagnóstico. Isso dá, em média, 58 mil reais para cada município. Ou seja, o Estado não tem nada, é irrisório, é insignificante, e o artigo 4º da Lei nº 12.732, da Lei dos 60 Dias, é muito claro. os Estados onde tem grandes espaços territoriais, que é o caso de Minas Gerais, grandes espaços territoriais sem atendimento especializado em oncologia, sem os centros, deverão apresentar planos regionais. Tem a ver com o que a deputada Lohana falou, a questão do planejamento e de respeito à legislação. São determinações do próprio SUS, inclusive. e Minas Gerais não tem esse plano. Milhares de pacientes procuram outros estados, a exemplo de Barreto, São Paulo. Eles deixam Minas Gerais porque aqui não tem atendimento. Só para se ter uma ideia, nós estamos colocando, o deputado Elton Prado tem um compromisso que 100% de todas as emendas da área da saúde, as emendas federais impositivas, ele coloca para o atendimento ao paciente oncológico. Então, 30 hospitais de Minas Gerais já receberam recursos, ao todo, já colocamos mais de 132 milhões de reais. Estamos trazendo dois grandes centros de prevenção do Hospital de Amor de Barretos para Minas, para que as pessoas deixem de fazer essa via, essa via cruz, tão dolorosa e tão cruel até São Paulo. Já está pronto para a inauguração em patrocínio, 100% concluído, região noroeste, e o NAI também, 100% concluído as obras do Centro de Prevenção ao Câncer, porque o que salva vidas é a prevenção. O câncer de mama, que é o que mais acomete e mata as mulheres, tem 95% de chance de cura, tem cura, se tiver diagnóstico precoce, acesso ao tratamento. Os outros tipos de câncer também, mais de 80%, 85%, 90% de chance de cura. Mas, em Minas Gerais, não temos plano de enfrentamento ao câncer, não temos busca ativa, não temos centro de diagnóstico, não temos recursos, não temos praticamente quase nada. O deputado Elton Prado, sozinho, está fazendo muito mais do que todo o Estado, com toda a sua infraestrutura. E temos duas carretas, duas grandes carretas do Hospital de Amor, que foram custeadas com recursos que nós colocamos também, que estão rodando municípios de Minas Gerais, fazendo a busca ativa e a prevenção. Já foram milhares de exames. Então, eu queria deixar essa prestação de contas do trabalho da nossa comissão de enfrentamento ao câncer aqui da Assembleia, que está de olho em todas essas questões. Precisamos de um marco regulatório de enfrentamento ao câncer, precisamos de respeito à legislação, porque quem tem câncer tem pressa, e o direito mais importante, deputado Lohana, dentre todos os outros direitos, é o direito à vida. Sem o direito à vida, não temos acesso a nenhum outro direito, não temos nada. Então, é o direito mais importante e mais fundamental de todos, é o direito à vida. Então, eu queria deixar esse relato aqui da nossa comissão, dos trabalhos que nós iniciamos, e vou deixar a condução para a autora do requerimento, deputada Lohana, e para que ela possa aqui conceder a palavra aos convidados, e dizer a vocês que contem com o nosso apoio. Quero, inclusive, deputada Lohana, eu estava olhando aqui dos meus registros, eu e o deputado Elton Prado direcionamos emendas também para o Hospital São João de Deus. Nós colocamos emendas lá para ajudar e contribuir também, principalmente para fortalecer essa luta do atendimento ao paciente com câncer, que a gente sabe que a demanda é grande e a demanda por recursos muito maior. Então, nós deixamos a nossa humilde contribuição lá também ao Hospital São João de Deus. Enfim, parabéns a vocês, contem conosco, e a gente espera que essa reunião seja proveitosa e que a gente possa conseguir dar soluções para uma questão que, muito acima de qualquer divergência política, ideológica e partidária, é interesse público, direito à saúde. Parabéns. Pessoal, eu queria convidar para compor a mesa o secretário de Saúde de Divinópolis, Alain Rodrigo da Silva. Por favor, Alain. E gostaria de passar a palavra, a gente vai inverter a nossa ordem de fala, porque um dos convidados vai precisar sair. Então, eu gostaria de passar a palavra para o Eduardo Print Jr., presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Bom dia, Eduardo. Bom dia, deputado Lohana França, bom dia, deputados aqui presentes, pessoas que compõem a mesa. Em nome da Elisa Regina, eu cumprimento todos. Em nome do Sodarly Salvador, cumprimento todas as pessoas presentes aqui nessa audiência pública que vem tratar a saúde municipal da cidade de Divinópolis. Primeiro, Lohana, quero te parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo na defesa da saúde municipal, em defesa da população e das pessoas que não têm a quem recorrer, porque, na verdade, a situação de Divinópolis é um pouco mais delicada. aquele que questiona o ente político público, o atual gestor, às vezes, é até agredido nas redes sociais com palavras e até mesmo com ameaças. E você vem fazendo esse trabalho muito bem, colocando aqui a voz daquelas pessoas que não estão conseguindo colocar a voz para fora do peito, que é o quê? Que é um momento crônico que vivemos na saúde de Divinópolis. Não é a primeira vez que discutimos saúde. Já tivemos a oportunidade de discutir sobre o tema saúde lá em Divinópolis, quando você também era vereadora. E hoje discutimos em uma esfera um pouco maior, em uma esfera que o Estado pode contribuir muito para a cidade de Divinópolis e também região. E, antes de que as pessoas comecem a fazer as defesas nos nossos grupos digitais, porque hoje a política virou praticamente digital, onde as pessoas não têm nome e nem foto para se identificar na defesa de algo. Atacam as pessoas sem ao menos preocupar quem está do outro lado da tela. Antes de começar os ataques, se a saúde de Divinópolis estivesse ótima, nós não estaríamos aqui. É o primeiro passo. Nós não estaríamos aqui se a saúde estivesse atendendo às expectativas dos cidadãos de Divinópolis. Esse é o primeiro ponto. Ninguém ia deslocar da sua casa para vir aqui única e exclusivamente por vir. Cada um vem aqui conhecer os gabinetes, seus deputados preferidos, pedir algo a seu favor em outro dia, mas não numa terça-feira, onde todos aqui têm a sua ocupação de trabalho, mas todos tiraram um tempo para vir defender o interesse de 240 mil habitantes, que é o que nós temos dentro da nossa cidade. Se a saúde estivesse realmente, como a atual gestão diz e coloca em suas redes sociais, os postos de saúde estariam da forma que estão? Os atendimentos médicos estariam da forma que estão? A UPA estaria da forma que está? Então, é isso que nós viemos discutir, é isso que nós queremos ouvir. É por isso que nós estamos aqui hoje. Não estou aqui para fazer ataque pessoal a político A, B, C ou D, muito menos fazer aos trancos e barrancos gritos com humilhação de pessoas que, às vezes, não sabem o tom da política. A discussão política se dá única e exclusivamente no poder de politizar, de discutir aquilo que você veio fazer em prol do próximo, porque não tem ninguém aqui defendendo a si próprio. Todos nós estamos aqui defendendo um bem comum, que é a saúde. É válido os asfaltos da cidade de Vinópolis? Sim. É válido os calçamentos da cidade de Vinópolis? Sim. Isso tudo é válido, faz parte da composição política da construção de uma cidade. Mas não se pode menosprezar a história dos prefeitos anteriores nos 111 anos de Vinópolis. Cada prefeito que por ali passou contribuiu, de alguma forma, para a saúde de Vinópolis. Cada prefeito que por ali passou contribuiu, de alguma forma, para o Hospital São João de Deus continuar da forma que está. E cada prefeito que por ali passou deixou um tijolo do Hospital Regional construído, em especial o Vladimir Azevedo, que construiu ele quase que na sua totalidade de 90%. O que aconteceu foi um fato político em que não deixaram concluir o Hospital Regional, que esse problema a gente não estaria discutindo aqui hoje se o hospital estivesse funcionando. Nós estaríamos discutindo outro problema na saúde, mas não esse quesito em especial. As vagas do Hospital São João de Deus são suficientes para o município de Vinópolis? São suficientes? Não, não são. Mas tem que atender uma macro de 54 regiões, de 54 cidades, e isso ela não comporta, o hospital não comporta. Segurar dinheiro do hospital é uma forma de fazer política pública de saúde? Não. E falar que a Câmara travou o projeto A, B, C ou D? É mentira. Enquanto eu fui presidente e hoje estou afastado, não deixei de pautar nenhum projeto da saúde, a não ser quando ele estava irregular ou por falta de informação do Executivo Municipal, e isso o próprio secretário pode confirmar que é ao meu lado. Nunca travei um projeto da saúde. Sempre que fui comunicado, ligado, ou até mesmo intermediado por outros vereadores, os projetos foram pautados na sua totalidade. Às vezes, por falta de informação, ele não chegou ao êxito. E, para finalizar, que aí eu quero pedir licença a todos vocês, que eu tenho um compromisso aqui na cidade de Belo Horizonte também com uma equipe de advogados, a atual gestão hoje, ela planeja e almeja deixar a cidade de Vinópolis melhor do que ela encontrou. E eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Eu acredito muito nisso. Tenho fé que ela vai conseguir isso. Só que tem que parar de mentir. Porque, quando você trabalha com a verdade, a verdade, ela dói um pouco, mas ela tem o remédio e a dose certa para ser dada a todo momento. Quando a mentira vem à tona inicialmente, depois, quando a verdade chega, a mentira já tomou conta de tudo. E é essa ilustração magnífica e florida que eles querem plantar para nós que não está funcionando. Porque, realmente, a saúde pede socorro. Realmente, o município de Vinópolis, hoje, ele pede um help. Ele pede para que as pessoas olhem diferente para essa questão da saúde. Melhorou as vias da cidade? Melhorou. Parabéns. É isso aí. Agora, só toma atitude quando coloca a boca no trombone. A atual gestão só funciona quando tem pressão vindas de deputados, de vereadores, pressão de câmara, pressão de pessoas, cidadãos comuns, igual vocês, que estão aqui hoje. Só na pressão. E, daqui a pouco, vão apresentar aqui milhares de falácias que estão resolvendo todos os problemas. Mas, só resolver o problema porque cada um de vocês tiveram aí a hombridade de sair de casa e manifestar o anseio de cada um o que está errado dentro da cidade de Vinópolis. E não fique calado, não. Não tenham medo. Não precisa ter medo. Medo de ninguém nem de nada. A única pessoa que você tem que ter medo é de Deus. Só Ele. Porque só Ele pode te tirar a sua vida. E uma outra pessoa também pode tirar a sua vida. a incompetência de uma gestão. Porque de que adianta você ter belos asfaltos e belas estradas se você não tem saúde para andar pelas estradas rurais e quarteirões dentro do perímetro urbano? De que adianta? De que adianta você não estar mais presente no município ou nessa terra? De que adianta ter belas e belas vias se você não está presente para usufruir delas? Então, passo número um de qualquer gestão. E isso já vem desde a Constituição Federal de que 25% do orçamento investe na educação, 15% investe na saúde. São os dois maiores pilares que nós temos. E são os pilares que têm que ser e têm que receber um cuidado especial. E é isso que eu peço a todos vocês que estão nessa audiência pública hoje. Muito obrigado. e desculpa, mas eu tenho que me adiantar. Obrigado. Obrigada, Print. Eu queria informar a todo o público que a gente está com inscrição para a fala. Aí a fala do público vai passar, a Letícia vai colher o papelzinho. Só levantar a mão que ela vai até vocês, faz a inscrição. Ao final da fala de todos, da mesa, das nossas considerações finais, a gente abre para o público falar. Combinado? Pessoal, vou pedir para a gente tentar se ater no tempo máximo de dez minutos nas nossas falas. E eu queria convidar agora para a sua fala o Júlio Barata, superintendente regional de saúde de Divinópolis. Bem-vindo, Júlio. Bom dia a todos. Vocês vão me desculpar um pouco pela minha voz. Eu quase não vim hoje, mas atendendo ao pedido da Lohana, eu achei importante, fiz o esforço de estar aqui. Queria primeiro cumprimentar a Lohana, que é autora, cumprimentar o deputado Eduardo, cumprimentar os demais presentes que estão aqui na mesa. Um cumprimento especial ao conselho municipal que esteve aqui, representando toda a população. Quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando o que eu poderia preparar e qual seria o papel do Estado, a sua preendência regional, ao estar aqui em uma comissão dessa. E aí eu fiz uma leitura do convite, que tinha falando sobre a ausência do plano municipal de saúde. Então, eu pedi para a minha equipe compilar algumas informações sobre o plano municipal de saúde da macro-região, porque, afinal de contas, enquanto surpreendência regional, a gente não olha só para Divinópolis, eu olho para todos os 53 municípios que estão na macro-região. e, como eu já havia previsto que a gente não ia vir para esse momento aqui para tratar especificamente só de plano municipal de saúde, seria uma pauta pequena, eu acabei fazendo algumas, compilei algumas informações gerais sobre outros aspectos de saúde, tanto da macro-região, mas também específicos de Divinópolis. Então, estou aqui, eu acho importante esse momento, estou mais à disposição, não vou me delongar na minha fala para o que precisar. Está bom? Obrigada, Júlio. Eu queria convidar o Guilherme Lacerda Teixeira, que é o atual presidente do Conselho Municipal de Saúde de Divinópolis, para a sua fala. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lohana, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, dessa participação, nessa audiência pública. E é importante deixar frisado que um instrumento de audiência pública, ele é muito importante para o debate sobre saúde. E é preciso também despolitizar a saúde, principalmente porque nós temos casos de um passado muito recente, o resultado sobre a politização de saúde. E a audiência pública, ela não pode ser tratada como um tribunal de exceção. Então, é muito importante, é preciso reconhecer erros nessa audiência pública, ter a humildade de reconhecer e partir do princípio de que pode ser mudada a saúde pública de Divinópolis. Como presidente do Conselho Municipal de Saúde, uma entidade representativa da participação popular, eu vou me ater simplesmente ao fato do Plano Municipal de Saúde. Eu acho que o ex-presidente pode dar mais detalhes sobre cronologia que esse plano aportou no Conselho, mas, por parte do Conselho Municipal de Saúde, não deixará de ser pautado em nenhum momento esse plano. As deliberações vão ser feitas junto à plenária. E eu entendo também, principalmente, que o Plano Municipal de Saúde de Divinópolis hoje, ele não pertence a mim, ao secretário, a um grupo pequeno de pessoas, ele pertence à população. E é baseado nisso que eu concedo que o Plano Municipal de Saúde é um plano natimorto para mim, ele nasce inválido, porque ele não teve a participação popular. A população não foi ouvida. A Lohana colocou aqui, no início de sua fala, que o Plano Municipal de Saúde teve uma réplica do Plano de Saúde de Belo Horizonte. Quisera eu que a nossa saúde estivesse bem próxima da cidade de Belo Horizonte, porque a minha esposa é uma servidora do município de Belo Horizonte, então eu conheço muito bem como funciona a política de saúde aqui, e funciona. Mas é preciso entender também que estamos muito aquém dessa questão de política de saúde do Plano Municipal de Saúde. E também eu fui pesquisar junto com o Conselho aqui de Belo Horizonte, para vocês terem uma ideia, houveram mais de 30 audiências públicas para conceber o Plano Municipal de Saúde aqui da cidade, esse que foi plagiado. Divinópolis não teve, e isso a gente não pode negar, não teve participação popular. Não foram ouvidas minorias, não foram ouvidas comunidades LGBT, não foram ouvidas as pessoas com deficiência. Até pouco tempo atrás, há muito pouco tempo atrás, o presidente da Comissão de Saúde da Câmara estava falando de condições insalubres de unidade de saúde, e isso é um fato grave, mas também acredito que isso foi uma herança, não é um fato que se aconteceu do dia para a noite. Eu acho que nós estamos vindo de uma sequência de políticas públicas de saúde muito ruins. A verdade é essa. Então, eu peço a vocês que reflitam sobre isso, eu não vou me alongar muito também, mas eu peço a vocês que reflitam sobre isso. O Plano Municipal de Saúde, ele precisa ter participação popular. As pessoas precisam ser ouvidas. Eu acredito até que seja tempo de mudar isso, de retirar esse plano de pauta. Ele vai ser pautado sem nenhum problema, ele pode ser até aprovado, mas ele precisa de ser modificado ao longo do tempo, com a participação de todos, com a opinião, com todos sendo ouvidos, discutido amplamente, com a Comissão de Saúde. Precisam ser ouvidos os hospitais, os prestadores de serviço, universidades. precisam ser ouvidos as pessoas que são os líderes comunitários, que são as pessoas de ponta, a quem essa saúde chega ou talvez não chega. Então, os enfrentamentos para resolver isso e mitigar isso estão na sua mão, Alain. Está na sua mão. Então, eu espero... É, na nossa mão, exatamente. Então, eu espero que isso seja avaliado, que esse plano seja revisto o mais rápido possível e que a população tenha ampla participação nele. Do jeito que ele está, realmente, ele é um plano que está sendo goela abaixo, assim, o modo popular de dizer. Ele é um plano bom, sim, ele tem 440 páginas, ele foi revisado, ele está lá muito bem elaborado, mas, volto a dizer, sem a participação popular. Está certo? Então, é essa a minha contribuição hoje com vocês. Obrigada, Guilherme. Para a sua fala, eu queria convidar a Elis Regina Guimarães, que é diretora-presidente da Fundação Geraldo Correia Complexo de Saúde São João de Deus. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar a mesa em nome dos nossos dois deputados estaduais, que é a deputada Lohane e o nosso deputado Eduardo Azevedo. Não posso deixar de cumprimentar aqui o Conselho Municipal de Saúde, que realmente tem um papel importante e a gente entende a questão da filantropia, da doação ao outro, como que isso faz diferença, só traz recursos para a gente mesmo, só traz benefícios. É importante eu dizer também o seguinte, as minhas falas, elas têm cunhos técnicos e não políticos. Eu sou uma pessoa mais ou menos avessa à política, eu reconheço isso, e às vezes os meus embates são muito grandes, porque eu procuro sempre a questão técnica e às vezes quem é técnico é difícil de se convencer. Então, às vezes, eu me prejudico por não ter esse cunho político, mas muito essa versão técnica. eu queria agradecer também pelas emendas, o deputado Elismar aqui falou das emendas, ele e o irmão mandaram emendas, a deputada Lohane também mandou emendas, o deputado Eduardo Azevedo nos ajudou numa negociação fantástica com a CEMIG, que era um dos últimos problemas que nós tivemos para resolver no São João de Deus, que era a dívida com a CEMIG e com a COPASA, e que efetivamente... O deputado Eduardo, o André que cuida das emendas, ele está me lembrando aqui que o deputado Eduardo Azevedo também enviou as emendas. Me perdoe pela minha fala. Então, nós tivemos aí uma negociação inédita através da mobilização dele com o Estado, onde o Estado nos devia 27 milhões, a nossa dívida é sem juros, 9 milhões com a CEMIG, com juros, 13 milhões, e a gente vai fazer um encontro de contas onde, então, a gente não vai ter que despender mensalmente mais 183 mil reais para pagar a conta de CEMIG, sendo que a gente paga hoje 170 de conta e mais 33 de parcelamentos antigos. Então, a gente tem aí na questão do legislativo uma ajuda muito grande para a manutenção do São João, que veio com dívidas de mais de 133 milhões e que, no ano de 2025, cessa esses 2 milhões e 100 de dívidas por mês. E aí, então, a gente pode estar reinvestindo mais na questão da valorização dos profissionais, na valorização da população e, principalmente, na reestruturação do hospital, que tem como visão ser referência nacional em resolutividade assistencial. E por que eu friso isso? Porque a minha fala vai ser pautada nesse fato. Eu gostaria de dar um exemplo para vocês do que é resolutividade assistencial. Se vocês pegassem um hospital hoje e abrissem um hospital com 10 leitos, esse hospital tem a capacidade de 300 diárias, ou seja, nós podemos ter 300 pacientes internados nesses 10 dias. se nós não temos bons processos e nós temos um médico que não faz a interconsulta no mesmo dia que é pedido, não é feito o mesmo exame no dia que é pedido, se nós temos problemas com antibiótico-terapia, que, às vezes, é dado mais tempo do que o necessário, nós temos aí, por exemplo, uma média de permanência de 5 dias. Nesses 10 leitos, com essa não gestão desses processos e essa não gestão da assistência, nós podemos atender quantos pacientes? Se eu pego 300 diárias divido por 5, eu atendo 60 pacientes. Se nós melhoramos os nossos processos, se nós investimos na assistência com médicos mais capacitados, com a equipe multidisciplinar fazendo o seu papel, fazendo os exames no mesmo dia e assim várias outras ações que podem ser feitas e é o foco do São João, e se nós diminuímos a média de permanência para 4 dias, ao invés de atender 60 pacientes, nós conseguimos atender 75 pacientes. Com a mesma luz, com o mesmo leito, com o mesmo médico, com a mesma enfermagem, com os mesmos medicamentos. Esse é o foco, efetivamente, de gestão de saúde na atenção terciária e é o que nós trabalhamos e nós temos ferramentas estruturadas para isso, como DRG, como certificações, como linhas de cuidado. Então, é por isso que eu digo que eu sou técnica, então, às vezes, eu fico um pouco mais bélica porque a gente sabe gerir e, às vezes, muitas vezes, a gente não consegue agir. Então, o São João de Deus, ele tem como foco trabalhar cada vez mais nos vazios assistenciais. Aquilo que não se tem na região é o foco do São João de Deus. Então, eu não preciso de mais clínica médica, eu não preciso mais de cirurgia geral, que são coisas que os hospitais de pequeno porte podem fazer. Então, o Eugênio Vilaça foi muito feliz quando ele desenha toda a questão da linha de cuidado e da atenção em rede. Porque, se saúde não custasse, hoje, a nossa receita é em torno de 20 milhões. Está certo? Nosso custo variável é em torno de 35%, nosso custo fixo é em torno de 54%, porém, nós pagamos uma dívida de 2,1 milhões. Se vocês tivessem cada um hospital desse tamanho, com equipamentos que, às vezes, a manutenção dele custa 80 mil reais por mês, os municípios não conseguiriam efetivamente dar sustentação para esses hospitais. Então, hoje, e o Júlio Barata está aqui ao meu lado e é prova disso, nós temos um núcleo interno de regulação que os entes sentam para poder conversar sobre saúde. E a conversa desses entes é justamente o que é melhor para a saúde em termos de atenção terciária, ou seja, atenção hospitalar. Foi feito um estudo fantástico pelo Estado, onde eles avaliaram os 35 hospitais que compõem a rede de urgência e emergência da região centro-oeste de Minas. nós temos cinco hospitais nesse estudo que estão acima de 70% de ocupação. Já dizia o padre Queerubim há anos idos, quando eu entrei na saúde em 1998, que um hospital para ser sustentável tem que ter no mínimo 75% de ocupação. Então, São João de Deus com 108% de ocupação, outros hospitais com 90%, outros com 78% e assim sucessivamente, mas dos 35 hospitais, 29 hospitais, eles têm menos que 70% de ocupação. E, muitas vezes, a gente vem sentando para conversar com a região pelo seguinte, aquilo que o São João fazia de resolutividade de alta complexidade, que poderia dar vazão para a UPA, que poderia dar vazão para o SAMU, a gente vem enfrentando muito, às vezes, com a questão de pacientes clínicos. Alguns são nossos, não resta dúvida, são oncológicos, são nefropatas, mas, muitas vezes, a gente poderia ter hospitais especializados com uma ocupação de 20%, como nós temos o caso hoje na região, e que poderiam, se eles atingissem 70% de ocupação, ter mais 150 leitos na região. E aí, essa regulação funcionaria tanto o SUSFACIO, que é quem determina para os hospitais a urgência que está na UPA, que está em um hospital de menor complexidade, para qual complexidade que ele vai, ou o SAMU, que regula as urgências que são os acidentes, que são, efetivamente, aqueles pacientes que eles buscam de ambulância, seja na básica ou na avançada, e está tentando trazer para esse hospital que quer trabalhar, que faz propostas saudáveis em relação à assistência terciária, porque aquilo que foi prometido por mim foi cumprido. hoje nós temos dificuldades porque a emergência estourou na região, então nós temos uma sala vermelha que efetivamente fica com 10, 12 pacientes, nós não temos leito de CTI para dar vazão, não temos como fazer cirurgias eletivas devido às urgências, e que a gente poderia até dar mais leito para o SUS, sim, porém, esses leitos, eles têm que ser saneados de uma forma que não seja pacientes que sejam uma média complexidade muito baixa, porque aí esse custo de médicos, que é a ausência que nós temos ali, nós não temos médicos. O hospital regional, que eu defendo ser 100% SUS, que tem que abrir, e que efetivamente, eu vou falar essa palavra, mas não seria muito bem essa, eu vou dizer nesse sentido, porque vai ser dessa forma, se o hospital regional começar a concorrer com os mesmos profissionais que tem no São João de Deus a saber pediatria, nós não vamos ter médico nem para um nem para o outro. Então, quando a gente fala de plano de saúde, a gente tem que sentar e discutir e não colocar no médico, na mão do médico, a faca que vai ser colocada no nosso pescoço, porque vai querer plantão de 3 mil, 4 mil, 5 mil reais para poder atender nos dois hospitais. Então, o hospital regional, ele tem que nos ajudar, sim, porque nós não damos conta hoje da saúde. mas, ao mesmo tempo, e eu queria muito falar sobre esse plano, aí eu volto para o plano agora, depois de me colocar à disposição, falar que nós atendemos 82% de SUS e que essa é a nossa missão, que é cuidar do SUS. Hoje, nós atendemos 18% de saúde suplementar, faturamos 10 milhões. Nós atendemos 82% de SUS e temos 10 milhões também. Mas é a nossa vocação e sempre que a gente atende, a gente vem, receita de outra forma e a gente mantém o São João de Deus sonhando e crescendo e nós vamos chegar aonde a gente quer. Porém, nesse plano de saúde, nós temos que rever algumas coisas importantes na última reunião do Estado. Eu falei muito com o Júlio Barata a respeito de nós desenharmos a saúde com as novas nosologias que aconteceram pós-pandemia. Essas nosologias estão trazendo essas urgências, essas loucuras todas que nós estamos vivendo. Então, nós temos que sentar e estudar o que está acontecendo com a população para fazer um plano efetivamente que atenda essas urgências para depois a gente voltar para a zona de conforto. Nós estamos em um platô muito alto de problemas de saúde que têm que ser discutidos agora, que têm que ser salvos agora. As eletivas, nós vamos fazer a partir do momento que desenhar a rede bem desenhada. E é muito importante falar de uma metodologia de saúde que tem que ser desenhado nesse plano de saúde, que chama-se linha de cuidado. O que é linha de cuidado? A linha de cuidado, vamos falar da materno infantil, que foi a nossa última discussão, ela tem que ser prevista desde aquelas mães que têm acesso à saúde, lá no posto de saúde, e aquela que não tem. E depois, essa linha de cuidado que vai passar pelas crianças, pelos partos de alto risco, dos partos de risco habitual. E nós temos hoje crianças muito prematuras depois da pandemia que vão precisar de muita assistência. Então, essa linha materno infantil tem que estar juntando tanto a parte da prevenção quanto a parte dos partos, quanto a parte de cuidado dessas crianças. Então, é difícil. O nosso atual presidente do Conselho teve uma fala fantástica que é a respeito de nós reconhecermos os nossos erros e nós sairmos daqui já com uma proposta de acertarmos a saúde porque ela tem solução. Para quem atende 82% de SUS, paga 2 milhões e 100 mil reais de dívida por mês e mantém o hospital de pé, e agradeço a minha equipe que está exausta, que realmente não está conseguindo, a gente precisa redesenhar a saúde porque nós não estamos conseguindo mais manter as urgências no São João de Deus. o SUS tem saída, desde que se tenha efetivamente as parcerias, porque não se faz saúde só com o hospital, que a gente recebe muitas críticas como se nós fôssemos os donos da saúde, não somos, nós somos regulados, nós somos contratados e muitas vezes nós fazemos muito além daquilo, mas o SUS, ele traz os recursos, ele traz a solução para que a população seja atendida desde que os entes estejam dispostos a sentar e a fazer um desenho saudável do que se chama saúde. Passar. Obrigada, Elis. Eu queria convidar para a sua fala o Alain Rodrigo da Silva, que é o secretário municipal de saúde de Divinópolis. Bem-vindo, Alain. Obrigada, Elis. Obrigada, Elis. Bom dia, bom dia, deputada Lohana, bom dia, Eduardo, bom dia, presidente. Desculpa, só uma coisa, é porque a Elis está me falando que ela não terminou de falar, que a gente bateu. É quem não tem muita experiência com... Não, mas a gente queria falar, era só isso mesmo, era nos colocar à disposição tanto da prefeitura quanto de todos os secretários de saúde da região para que a gente possa fazer efetivamente um trabalho. Nós nos colocamos à disposição para cumprir o papel que é do São João de Deus, que é a alta complexidade e ajuda à região. Nós estamos dispostos àquilo que vocês precisarem da gente. Era me colocar à disposição. Eu acho que nós temos alguns ajustes a fazer com a prefeitura. quero agradecer muito à vice-prefeita que vem nos ajudando pessoalmente a resolver essas questões que hoje a gente encontra às vezes de dificuldade na relação com a prefeitura. Elis, você só pode explicar, por favor, o que tem sido dificuldade com a prefeitura? Na verdade, isso foi discutido em uma audiência pública, a gente já está com uma ata para fazer essas soluções em relação à prefeitura, algumas questões muito das auditorias que mudam muito a opinião na hora de fazer essas questões da auditoria. Nós também temos problema pelo volume de contas. Às vezes, essa questão mesmo da liberação das verbas que a vice-prefeita vem nos ajudando muito, ontem mesmo ela me ligou falando a respeito de que as verbas que estão hoje presas foram para a Câmara dos Vereadores, mas hoje ela vem sendo conciliada. Graças a Deus nós estamos num patamar melhor, precisamos das avaliações para realmente colocar em dia as avaliações do São João, porque isso é importante, daqui a pouco o Conselho Municipal de Saúde vai começar a me cobrar essas avaliações, mas isso foi bem alinhado nessa reunião que nós tivemos com o Ministério Público no mês de maio. Perfeito. Alain, desculpe interromper seu início de fala, obrigada, viu, por entender. De nada. Bom dia a todos, novamente, agradecer à mesa essa oportunidade para a gente discutir. E a Elis foi muito assertiva na fala quando ela fala que nós cometemos erros. Nós. porque não existe posição privilegiada de apontar para o secretário e falar que a culpa é do secretário. Se fosse o problema uma pessoa, era fácil, não é, gente? A gente trocava e resolvia o problema. E aí eu vou mostrar um pouco da série histórica e mostrar que a evolução é gradativa, é preciso de união, e eu acho que esse momento do diálogo e da construção é fundamental para que a gente consiga realmente superar, sejam todos os atores componentes do SUS, que cometem erros, que superem esses erros e, numa sinergia comum, busquem uma saúde coletiva melhor. É uma audiência que eu entendo que não é de Divinópolis, é uma audiência regional, nós estamos aqui num âmbito estadual, e agradeço a presença do Júlio Barata, que representa aqui a Secretaria de Estado, que realmente, a Elis foi muito feliz, ela foi uma referência quando saiu o resultado do Valora, não é, Elis? Realmente mostrou e, de maneira cabalística, o potencial que é realmente o São João de Deus enquanto hospital, não somente regional até estadual, mas que está hoje estrangulado porque também é o único hospital de média complexidade do município de Divinópolis. É a única porta SUS da gestante de Divinópolis. Então, existem gargalos de âmbito regional que têm que ser discutidos nesse grande motor composto por diversas engrenagens em níveis diferentes que é o Sistema Único de Saúde desse país. Então, eu queria apresentar um pouco, em breve, e o vereador Prince Junior que saiu daqui também foi muito feliz quando ele fala que a gente tem que defender a verdade e a verdade não é única e absoluta, até porque, numa questão de narrativa, podemos seccionar dados para conduzir uma narrativa. E o meu papel enquanto servidor público é expor esses dados como um todo e torná-los públicos para que a população veja. Inclusive, eu queria só fazer uma pontuação em relação à nota do Previne Brasil de Divinópolis. Esse não deu tempo de eu colocar aqui na apresentação, mas vamos lá. Eu vou fazer um panorama geral de 2020 até a minha gestão a partir de 2022. Terceiro quadrimestre de 2020, ainda na gestão do Amarildo, 5,4, primeiro quadrimestre de 2021, 5,4,65, segundo quadrimestre de 2021, 5,4, terceiro quadrimestre de 2021, 5,8, já na minha gestão, primeiro quadrimestre de 2022, 5,75, segundo quadrimestre de 2022, 6,20, terceiro quadrimestre de 2022, 6,88, e agora, primeiro quadrimestre de 2023, Divinópolis bate a marca de 8,02 no Previne Brasil. 8,02. Eu não ganhei palmas. E aí eu gostaria de apresentar nessa mesma série histórica que, enquanto o planejamento estratégico, essa gestão se comprometeu, sim, com a atenção primária. A gente entendeu que, enquanto, mesmo que a gente não tenha tido uma oportunidade, um diagnóstico realmente situacional de saúde, o que vale lembrar, nós assumimos a gestão numa transição pandêmica. Então, com uma série de limitações, mesmo assim, era possível perceber, a gente foi possível perceber que Divinópolis tinha um grande problema em relação à atenção primária. Desde muito longe, a gente já acompanha. Então, isso vai repercutir no São João, são mudanças gradativas que levam tempo para acontecer, mas eu tenho certeza absoluta, com a visão que a gente tem agora do Conselho de Saúde, com a visão sistêmica que o São João tem, pois uma gestora de atenção terciária citar a linha de cuidado, isso é inovador. Muito inovador. Isso abre portas, isso conecta saberes, isso realmente nos dá esperança de um futuro melhor. E aí eu vou passar um panorama geral, são dados... Não está passando. Opa! Ah, meu Deus. E agora? Ah, beleza. Um delayzinho, não é? Esses são dashboards que vocês podem encontrar no site do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, o Conasemes, ele criou esses instrumentos para levar a transparência. São dados do DataSus, que comungam aqui, SISAB, CPNI e outros sistemas e alimentam esses BIAs, aí a população pode consultar. Ele tem uma série histórica de finais de ano, dezembros de 2011 até abril de 2023, foi o último período contabilizado. O cenário Brasil, graças a Deus, desde o início da política de atenção primária, eu acho que hoje não vai ter, se Deus quiser, esperamos que, por mais negacionista, qualquer pessoa que seja, ela há de concordar que a atenção primária é êxito nesse país. Referência mundial. Passou o cenário, Minas Gerais também apresentou de lá para cá um crescimento. E aí o cenário de Vinópolis, ele veio em um cenário de oscilação de desde dezembro de 2011 até dezembro de 2021, um cenário de pouca evolução de cobertura de atenção primária e na gestão 2022, quando a gente assumiu, é perceptível o dado de cobertura. Então, investimos pesado, realmente estamos investindo, até o momento a gente já inaugurou duas unidades, pretendemos inaugurar diversas unidades até o final do ano, algumas em obras já bem adiantadas. A unidade do Copacabana, se tudo correr bem, até agosto, estamos inaugurando juntos, nós dois lá, se Deus quiser. A unidade do Frei Galvão, também uma periferia que realmente a gente vê que percebe muito. E o CSU correndo tudo bem, em breve também, até o final do ano, estaremos com a unidade já começando a obra lá, no local onde era, e uma unidade 100% dentro da norma sanitária. está na fila. E aí, em relação à questão da dificuldade profissional, a Lohana pontuou muito bem, a Elis pontuou muito bem, quiseram que fosse um cenário exclusivo de Divinópolis, que aí a gente poderia resolver isso de maneira financeira, ou qualquer outra maneira, mas, infelizmente, é um problema geral. a própria ministra Nízia, do governo Lula, é uma entrevista bem recente, soltou essa notícia, que é o pior cenário em 10 anos de falta de profissional médico no país. Não sou eu que estou falando, é a ministra da Saúde, do governo Lula. Foi recente. Então, a gente vê essa questão da falta de profissional, e o que piora e dificulta. E aí, a gente precisa ter uma discussão até fora das paredes da gestão do SUS, que é com a academia. Precisamos fixar residências no interior, não é, Elis? Precisamos buscar residências e especializações no interior. Esses profissionais estão formados no interior, vindo para grandes centros, se especializam e fixam residência aqui. Depois, a gente não consegue voltar com esses profissionais. E temos uma universidade maravilhosa em Divinópolis, que é o FSJ, e temos a UENG. Então, temos que buscar alternativas de criar realmente campos de residências de especialização para esses profissionais, que eu entendo que é uma das iniciativas para a gente buscar mais profissionais para esse setor. E aí, em relação à falta, também tem, no painel de nós, tem um BI em relação a equipes incompletas. Aí você tem o cenário Brasil. Hoje, a gente tem um total de 51.573 equipes de saúde da família, sendo 4.884 dessas equipes estão incompletas no país. em torno de 9,5%. A gente vê o cenário Minas Gerais, que tem, ao total, 6.128. Minas Gerais está numa busca, agora, realmente, como norte estratégico, o aumento da cobertura da atenção primária. Esperamos, Júlio, ver investimentos nesse setor, realmente, para que a gente consiga avançar. E aí a gente percebe um cenário ainda de 314 equipes de saúde da família em Minas Gerais incompletas. Aí, na macro região oeste, o corte feito, são 393 equipes de saúde da família, estando, nesse momento, 11 equipes incompletas na macro região oeste. Aí a gente coloca alguns municípios embaixo ali, Cláudio, Corrego Fundo, Divinópolis, hoje, tem quatro equipes incompletas, a gente tem São Francisco de Paula, que tem duas equipes incompletas. Você está vendo que o interior tem uma dificuldade muito grande, maior até de profissional. Isso imagina uma cidade muito pequena, como São Francisco de Paula, do ponto de vista populacional, faltar metade do que eu falto. O impacto é bem maior. E aí o cenário de Divinópolis, são as quatro equipes. Existe um delay, a gente, nesse BI, porque ele é alimentado pelo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, que é feito semanalmente, quinzenalmente. E ele realmente, a gente conhece o delay, pode ser que esse dado aqui já diminuiu. A gente, neste momento, antes de vir para cá, eu consultei a minha diretoria de área meio, de interface jurídica administrativa, nós temos duas unidades hoje que estão em formalização de contratos, sendo uma, a do Icaraí, que existe um médico substitutivo lá, que a gente já está formalizando o contrato com outro médico, e a outra que o programa Mais Médicos cometeu um equívoco na formalização do profissional e até hoje não formalizou. São as duas, hoje, em Divinópolis, unidades que não têm médico. Das 58 equipes que eu tenho trabalhando. E aí, é um dado também interessante, o Amarildo vai poder confirmar que isso é uma notícia realmente muito boa, e essa gestão realmente preocupada com esse cenário de avanços de equipe, de busca de objetividade nos resultados, como que a gente ia avançar em prontuário eletrônico, em cadastramento de população, se a gente não tinha uma infraestrutura. Então, foi feito o maior investimento em tecnologia, já feito na saúde de Divinópolis, em parceria com a Secretaria de Administração, o secretário Tiago. A gente investiu na ordem de 1,2 milhões de reais para cabinhamento de fibra ótica em quase toda a rede de saúde de Divinópolis. Os únicos lugares onde não tem fibra ótica em Divinópolis no anel contratado são as zonas rurais que a gente fez contratações em separado. Então, é um problema muito sério que você percebe o cenário Brasil, somente 68,27% das unidades têm conectividade. E aí você pega o cenário, um dado interessante, você tem 52 mil, não volta não, 52.883 estabelecimentos desses, 68% têm conectividade. E aí o cenário Minas Gerais são 6.592 municípios, estabelecimentos, que seguem um pouco o cenário nacional com 69,65% de conectividade, e o cenário de Divinópolis, na nossa gestão, com 100% de conectividade, sendo 43 serviços de atenção primária descritos no Quinesse. É um salto histórico, a gente sabe que sempre era uma dificuldade muito grande, tinha um sistema muito bom, mas não homologado, uma rede computacional deficitária, inclusive em relação aos próprios computadores, e como não adianta ter computador se você não tem internet. Então, utilizamos hoje o melhor sistema público já feito na história, que se chama ESUS. tem que se louvar quem trabalhou na elaboração desse sistema, estamos na quarta ou quinta versão, a gente que já está no SUS há quase 15 anos sabe quanto foi refratário os trabalhadores em relação à primeira versão do ESUS, hoje perguntam o médico ou enfermeiro da atenção primária se ele quer tirar o prontuário eletrônico, não quer. Então, como é que você vai colocar um sistema bom se você não tem conectividade? Está aí Divinópolis com 100% de conectividade. Então, na apresentação rápida, só alguns dados do painel geral que é disponível, está para a população, a questão do Previne Brasil, realmente a gente ficou muito feliz com essa nota, o nosso objetivo é estar entre as 10 cidades com mais de 200 mil habitantes. Quando eu falo de 8.02 do Previne Brasil no primeiro quadrimestre, gente, parece uma nota pequena, mas se vocês pensarem que a gente assumiu com algo em torno de 40% de cobertura e ainda estamos bem longe dos 100%, mas mais próximos, em torno de 70%, segundo os estudos preliminares, a gente deve chegar próximo de 90% de cobertura com a homologação das equipes, a gente mesmo assim vai alcançar 8 pontos no Previne Brasil. É porque realmente os trabalhadores da atenção primária de NOP trabalham muito, promovem em torno de 148 mil atendimentos mensais. é muita coisa, é muita coisa. Tem que melhorar? Tem muito desafio. Nós temos desafios na estrutura física, aí, realmente, como o Gui falou, a gente tem uma herança que a gente precisa corrigir. Então, agora, realmente, eu entendo que é momento de darmos as mãos. Eu acho que é um momento novo, o Conselho de Saúde, agora, a gente tem uma discussão muito boa. Adílio, temos conversado muito, buscado essa solução. e, acima de tudo, são diálogos apolíticos, diálogos focados na técnica e no que mais interessa, que é melhorar a saúde pública de Divinópolis. Porque, querendo ou não, quando se trata de atenção especializada na atenção secundária ou na atenção terciária, reflete na região. Mas a atenção primária, nesse momento, é o principal objetivo estratégico dessa gestão para a gente bater a meta do 100% de cobertura. Obrigado pela oportunidade. Estou à disposição a perguntas. Obrigada, secretário. Eu gostaria de passar a palavra para o Arlon Carlos Elias, que é ex-presidente do Conselho Municipal de Saúde de Divinópolis. Bem-vindo, Arlon. Bom, quero agradecer a oportunidade de esclarecer as situações referentes ao período em que eu estava no Conselho. Eu acho importante a gente falar do cronológico, dos fatos, do que ocorreu nesse período. Eu não estou aqui para acusar ninguém, nem para elogiar. Eu estou aqui para trazer à luz da verdade a situação relativa à saúde em Divinópolis no período, nos seis anos em que eu estive à frente do Conselho Municipal de Saúde. Em relação às situações, o que está para ser discutido aqui, o que está sendo discutido aqui, é o plano municipal de saúde, em tese, os instrumentos de gestão. E eu acho que a gente não consegue fazer uma saúde com qualidade se a gente não tiver instrumentos de gestão. Quando começou-se essa gestão, falando de forma clara e tranquila, existia, da gestão anterior, do secretário Amarildo, os instrumentos de gestão, o plano municipal de saúde e, por consequência, o programa anual de saúde que deriva do plano municipal de saúde. um é a versão anual do outro, que é de quatro anos. Para quem não sabe, o plano municipal de saúde pega do segundo ano de mandato de uma gestão e termina no primeiro ano de mandato da outra. E, mesmo tendo o programa e o plano, essa gestão atual deixou a desejar, ela não cumpriu o que se tem que cumprir. Por exemplo, é claro, na legislação vigente, na resolução 453, nas leis orgânicas da saúde, que a gestão, ela tem que, quando vai fazer alguma coisa que não está prevista, pré-aprovada, ela tem que passar pelo conselho. Também está previsto, na resolução 453, que toda a questão relativa à saúde, os planos, ela deve passar pelo conselho antes de encaminhar ao legislativo. E essa gestão, ao longo de toda a sua jornada, ela trabalhou com o legislativo, mas ignorou muito a existência do conselho. Se vocês pesquisarem o que está lá na Câmara aprovada e perguntar quando passou pelo conselho, vocês vão notar que muita coisa não passou, grande parte, inclusive a da ação do hospital regional. E, com certeza, se o hospital regional tivesse passado pelo conselho municipal de saúde, ele teria deliberado favorável porque o conselho quer o bem da saúde para Divinópolis e para a região. Aí a gente está falando de região também. Aí nós estamos falando do impacto que o conselho de saúde tem na região, nos 54 municípios, por quê? Porque toda... 53. Porque toda a saúde de Divinópolis tem gestão plena, ela trabalha com essas questões. Então, é importante a gente entender que a inexistência do instrumento de gestão, do planejamento, o que é básico na concepção do SUS, na legislação, nas leis orgânicas da saúde, ela coloca, inclusive, o próprio prefeito sobre uma possível situação de crime de irresponsabilidade. Porque ele não pode gastar sem planejamento. Não estou falando que gastou certo ou que gastou errado, mas gastou em desacordo com os dispositivos legais vigentes, com o que a Constituição solicita que seja feito. e isso aconteceu tanto no primeiro ano de mandato, porque não seguiu as leis, e no primeiro ano de mandato, quando a gente fala de instrumento de gestão, eles balizam as contas, a gente tem que falar de contas. No primeiro ano de mandato, no ano subsequente, foi-se fazer a aprovação das contas. E o Conselho Municipal de Saúde, os conselheiros, eles nunca tinham reprovado uma conta, porque eles entendiam que a reprovação das contas trariam uma situação de falta de recurso, que os recursos seriam cortados. E, na verdade, não é isso que a Resolução 554 fala, quando tem problemas, inconsistências, é no funcionamento do Conselho ou no plano municipal. O que se fala é que a gestão pode ser transferida para outro ente, Estado ou Federação, que é o que pode ocorrer com Divinópolis se essa situação for seguir o que a Resolução do Conselho Nacional de Saúde diz, caso entendam que há uma situação de possível inequidade aqui na falta dos instrumentos de gestão. Então, o que acontece? no ano de 2021, tinha-se plano municipal de saúde, tinha-se instrumentos de gestão, mas eles deveriam ter entregue, segundo a um TAC, um TAC que vem sendo descumprido há mais de três anos, e um TAC é um instrumento que tem que ser cumprido, o Ministério Público tem que acompanhar e executar o TAC, não sei se executou, para cada descumprimento a multa diária é de 500 reais, e há quantos anos tem 500 reais aí rolando, somando, será que cobrou, não cobrou? O Ministério Público agiu, ele foi omisso? Então, assim, não foi entregue. De lá para cá, além do TAC, nós também não tivemos os instrumentos de gestão. E, por diversos motivos, que existem documentos que foram apresentados a essa comissão para a deputada Lohana ao longo do tempo, desde quando ela era vereadora, tem todo o histórico, o histórico real, não o histórico apresentado em uma mídia, e os documentos existem. Então, no ano de 2022, quando se foi deliberar a votação das contas, nós estranhamos, porque, quando foi votar, o próprio secretário, ele votou contrário às suas contas. ele reprovou as contas da Secretaria Municipal de Saúde e falou que isso era normal. Isso está lá, tem conselheiros aqui que participaram dessa reunião. Então, quando se fala de plano, tem que falar de contas, porque ele baliza as contas. Aí, quando os conselheiros entenderam da boca do próprio secretário que reprovar as contas não tem problema, aquele medo acabou. E aí, no ano subsequente, que foi em 2022, recentemente, pela questão de a gente ter visto um monte de possíveis situações de inequidades, reprovou-se as contas novamente. Tudo está lá nos pareceres, eu não vou citar tudo aqui, porque, senão, vou ficar o dia inteiro falando. Mas reprovou-se as contas novamente. E agora, para 2023, quando a gente for, no caso, o Conselho, mas eu me sinto na condição de estar participando, pela minha cidadania, pelo exercício da cidadania, quando a gente for discutir as contas, elas têm, por obrigatoriedade legal, de serem reprovadas. Por quê? Porque não tem o básico, não tem os instrumentos de gestão. Não cumpriu a LC141, que manda ser apresentadas, prestadas contas, na Casa Legislativa, e não para o Legislativo, aos conselheiros que aprovam ou reprovam contas. Então, por não ter passado pelos ritos legais, por não existirem instrumentos de gestão, a conta que tem que ser avaliada também, provavelmente, eu não posso afirmar, mas provavelmente, se seguir os ritos legais, vai ser reprovado. E a de 2023, que vai ser em 2024, como nós estamos já no meio de julho, nós estamos em julho, e não tem instrumentos de gestão, eu pergunto a vocês, ela pode ser aprovada? Isso não é vontade, é legalidade. Eu não estou falando do que eu acho, eu estou falando da lei. E aí nós temos uma segunda situação, que foi citado que o Plano Municipal de Saúde, ele foi impedido pelo secretário de ser votado. Eu vi ali na tela. A mídia que lançou isso, ela me perguntou, o Arlon, como é que está a situação do plano? Eu não falei exatamente isso, mas isso é verdade, isso é verdade. Nós tínhamos um compromisso com o Ministério Público, na minha gestão do Conselho, de pautar o Plano Municipal de Saúde, pautar as contas e fazer a eleição do Conselho. As contas não foi possível pautar, por quê? Porque as RACs não foram entregues, mais uma vez, de forma recorrente, descumprindo um TAC existente, um compromisso legal e formal junto ao Ministério Público. e aí as contas não puderam ser discutidas, porque nós não tivemos a apresentação das RACs, foi o que a Meire, a secretária do Conselho, me passou na última vez que eu tive a oportunidade de tentar pautar alguma coisa. E no dia 10 de maio, foi dia 10 de maio, não é, Guilherme, a eleição do Conselho? No dia 10 de maio, nós estávamos finalizando a eleição do Conselho, uma eleição muito difícil, porque, devido a diversas situações que nós passamos enquanto conselheiros, que eu não vou aqui me vitimizar citando elas, se eu tiver que você, vai ser em outro lugar, os conselheiros estão desanimados de participar, nós tivemos pouca adesão. E, com essa pouca adesão, o Conselho não tem paridade, mas, no dia 10, estava pautado o Plano Municipal de Saúde. E o que aconteceria? Poderia acontecer uma eleição rápida, que, normalmente, nas últimas vezes, demorou 15 minutos para eleger a mesa. Essa eleição, ela demorou todo o teto da reunião, porque o secretário estava discutindo, ele não queria aceitar a eleição naquele dia. Então, de forma, talvez, não intencional, mas ele, sim, quando usou todo o teto da reunião, no momento em que o plano poderia ser votado, com um conselho que tem paridade, ele impediu a votação, porque ocupou a reunião com outra prioridade na vontade dele ali naquele momento. E o que acontece? Aquele dia poderia ser votado o plano? Sim. Tinha um conselho que estava eleito em funcionamento. Nós teríamos um período de 15 dias, que seria um período relativo à transição. E, nessa transição, a votação era pela plenária anterior, eu tinha avisado isso. E aí daria prazo, sim, de fazer uma, duas, três reuniões e discutir o plano. Mas, como naquele dia não teve jeito, o prazo ficou curto e não poderia mais votar o plano municipal de saúde. Ele estava pautado, isso foi entregue para o Ministério Público, para a Câmara, para diversos órgãos, essa pauta. O conselho pautou, o conselho não deixou de pautar o plano. E aí, depois que passou essa reunião, pode-se votar o plano? Hoje? Não. Não pode. Por quê? É preciso fazer a recomposição das cadeiras faltantes do conselho, porque, se tentar votar ele com o conselho numa condição de falta da paridade, ela pode ser contestada. Então, assim, por segurança jurídica, é melhor resolver a questão para depois pautar o plano. Essa é a realidade, isso é o que está na lei. Eu não estou falando o que eu acho, eu estou falando o que seis anos de experiência me mostraram. eu estou contando o que eu participei, o que eu vivi lá no conselho. Estou tentando ser o mais técnico possível. E eu estou aqui à disposição para responder qualquer pergunta que vocês tenham a me fazer. Deixando claro que o conselho que eu participei durante seis anos nunca negou de aprovar qualquer coisa importante para a gestão. Podem procurar. Nós sempre agimos com total tranquilidade. Teve embates? Teve. Mas por que a gestão apresentou coisas que nós não concordávamos, como, por exemplo, um plano pragiado? Estava escrito Conselho Municipal de Belo Horizonte no plano que eles nos apresentaram. E tudo isso foi tornado público para a então vereadora, deputada hoje, Lohana França. Ela tem acompanhado. Então, isso é o que eu tenho a dizer. O Arlon, muito obrigada pela sua fala. Eu gostaria de convidar para a sua palavra agora o Amarildo, que é ex-secretário de Saúde de Divinópolis, para as suas contribuições. Bem-vindo, Amarildo. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar os servidores públicos, meus amigos conselheiros, a mesa aqui na figura do Alain. Quando fui convidado hoje pela manhã para participar da audiência, e aí eu disse que participaria em uma audiência que fosse construtiva e propositiva, e é assim que eu quero pautar a minha fala. Não quero fazer julgamento de ninguém, como também não gostaria de ser julgado, mas eu não posso deixar também de contextualizar historicamente o que foi citado na fala do secretário e não estou fazendo essa fala aqui como contraponto, só estou dizendo que, como ele se recorda, nós tivemos a pandemia no início de janeiro, no Brasil, e Divinópolis foi acometida, e a primeira pessoa, eu era secretária, que liguei foi para a Ilhalan, vamos fazer um plano de enfrentamento, construímos um plano junto, e nós só tivemos sucesso no enfrentamento da pandemia porque fizemos coisas juntos com o Hospital São João de Deus, ao qual hoje tenho orgulho de fazer parte, que fomos grandes responsáveis por salvar muitas vidas nesse período tão emblemático da história do mundo, e que Divinópolis sofreu, mas fomos uma cidade muito bem sucedida nesse enfrentamento, tanto quanto a região, ajudada pelas escolhas que Divinópolis fez, não faltou leito, a Ilhalan sabe disso, não faltou atendimento, inclusive, nós auxiliamos o Estado recebendo pacientes, e também, com todo o nosso plano de trabalho que foi apresentado ao Estado e foi discutido. Socorremos outras cidades, Coromandel, o hospital foi manejado em Coromandel, e é inegável esses números. Por que contestou-lhes isso? Porque houve um hiato na saúde do Brasil e do mundo entre 2020 e 2021 que foi. Então, não se pode comparar investimentos e avanços de indicadores de saúde no ano de 2020 e 2021. Até porque... Até porque o Ministério da Saúde decretou um Estado de emergência, e o Ilhalan sabe muito bem disso, interrompeu todos os credenciamentos e todos os investimentos. Não era possível credenciar nenhuma PSF, isso só foi depois com o lançamento. Tenho muito orgulho, meus amigos estão ali que me ajudaram a enfrentar, mas, enfim, agora, na pauta propositiva, e eu quero me colocar no meu lugar. Eu não fui, não nasci secretário, fui convidado pela administração atual para ser, e houve problemas que todo mundo sabe que foram resolvidos, e eu não vou me ater a isso, vou fazer a pauta propositiva. Nós temos, hoje, em Divinópolis, problemas sérios, eu parabenizo a administração por focar na atenção primária, porque é isso que eu acredito que desafoga, até porque a política do SUS, ela foi construída para ser de forma hierarquizada e ascendente, então, é importante mesmo que essa assistência seja hierarquizada e ascendente, o que isso significa? Nós temos que ter o primeiro atendimento e o atendimento de qualidade na atenção primária e ir ascendendo até as outras necessidades que possa ter o cidadão. Por isso que é importante, o Alan fala muito bem, e ele está certo, temos que focar, sim, é na atenção primária, porque só assim a gente consegue desafogar o hospital. Divinópolis tem uma característica de ser uma cidade polo e ela carrega consigo os problemas da micro e da macro região também. Então, não é possível, eu já conversei algumas vezes até com o Júlio Barata a respeito disso, se era possível a gente fazer a construção de um plano regional de saúde que viesse a conversar com o plano municipal, porque nenhum secretário de Divinópolis vai conseguir isso sozinho. Hoje nós temos uma atenção hospitalar que atende 50% de Divinópolis e 50% de outras cidades, mais ou menos, os números não vão fugir muito disso. E que a gente tem que, para Divinópolis não é possível, a gente tem que realmente atender a população de Divinópolis, mas o hospital tem um tamanho limitado, um financiamento limitado. A prefeitura investe, eu acho que acredito que quando sair de lá estava em torno de 30%, deve estar nesse patamar também, entre 25% e 30%, é sempre, não foge disso, mas não é suficiente para todas as ações macro regionais e até mesmo municipais. O dinheiro, eles colocaram muito bem, a saúde tem, ela não tem custo, mas tem preço, é preciso pagar profissionais, é preciso pagar medicamentos, a gente sofreu, a pandemia trouxe um boom enorme de crescimento de custos de saúde, tanto para a prefeitura, e isso passa por medicação da farmacinha, medicação do hospital, e isso vai tudo em uma corrente, não vai ser, não é, tem solução, mas não são soluções fáceis. Um problema tão complexo não pode ser tão simploriamente tratado, não pode ser, fazer uma chicana e achar que um detalhe apenas vai resolver tudo. Não, não é assim, o que se faz, é preciso mesmo ampliar a discussão, e aí o papel do conselho é fundamental na colaboração dessa política ascendente, mas tem que ser uma colaboração, não pode ser antagonismo. Minha opinião, e estou falando enquanto conselheiro, que sou a mais, participo desse conselho há mais de 20 anos, a gente precisa de fazer uma pauta, pior, pior do que um plano municipal ruim, é plano nenhum, então eu acho que o conselho tem o direito de apontar os defeitos que achar que está no plano, mas apontar a solução, não é só desaprovar, e eu estou lá no conselho, e eu falo isso com tranquilidade, porque é assim que a gente vai contribuir, você está desaprovando, mas está desaprovando o quê? O que você propõe, então, nessa pauta aqui? Acho que é assim que se constrói um plano participativo, como foi falado dos dois presidentes do conselho, e sem antagonismo, porque o objetivo é um só, afinal de contas, o conselho está lutando por saúde e a obrigação do gestor, e aí não é a figura do Alain, eu falo gestor, é o gestor municipal, o município também quer proporcionar saúde, já ninguém, todo mundo está lá para fazer o seu melhor, creio eu. E, finalizando, isso mesmo, Elis, a Elis está me lembrando aqui que é 25% na saída da atenção primária, secundária, e nós temos também um problema sério de ICSAP, que não é de Divinópolis, e é da região, que são internações sensíveis à atenção primária, porque a falta de hierarquização de qualidade na política hierarquizada faz com que pacientes que poderiam ser atendidos na atenção primária sejam atendidos lá no hospital, e isso fazendo com que a vaga, por exemplo, lá do que eu vi ali na manifestação que a Lohana apresentou, estou há 30 dias esperando, essa vaga certamente pode estar ocupada por uma pessoa que não tinha necessidade de estar lá no São João de Deus, uma resolutividade que deveria vir da atenção primária, eu não estou aqui apontando, eu sei o esforço dos servidores, que são bons, e se não fossem, não estariam, porque estão todos ali, todos foram meus colegas de trabalho e me ajudaram em todas as propositivas e todos os sucessos, e a vida não é só de sucesso, a gente vai para o executivo, a gente também tem fracassos, porque às vezes a gente tenta alguma coisa e não dá certo, e aí a gente tem que redirecionar e escutar os pares, escutar até mesmo os antagonistas, para a gente melhorar. Não vou me estender mais, eu parabenizo aí o foco na atenção primária, parabenizo todos aqui por estarem tirando esse tempo, gostaria que sempre estivesse cheia a reunião do Conselho, como está aqui agora, porque eu acho que essa coletividade é que vai dar o tom para a gente melhorar a saúde de Vinópolis, me atendo ao tema, vamos construir um plano junto, vamos apontar defeitos, mas vamos apontar soluções. Não adianta só criticar, porque senão aí fica em vão. Muito obrigado. Obrigada, Marildo. Há dois colegas deputados na mesa, deputado doutor Jean, deputado Eduardo Azevedo, à nossa mesa todos já falaram. Algum de vocês pretende usar a palavra ou eu posso passar para o público que se inscreveu? Por favor. Vai falar, Jean? Então eu passo a palavra para o deputado Eduardo Azevedo e eu peço, por favor, doutor Jean para assumir aqui, só para correr no banheiro e voltar. Obrigada. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Estamos aqui para poder discutir um tema bastante pertinente e importante, não só para Divinópolis, mas para toda a região centro-oeste. E eu ficaria até mais tranquilo quando eu percebo a questão da falta de médicos se ela fosse pertinente somente do nosso município. Ela sim, não é. Eu trouxe um dado aqui que eu queria compartilhar com vocês, que, infelizmente, essa questão por falta de profissionais ela se estende por todo o Estado. Está aqui. Secretária de Saúde de Belo Horizonte, Cláudia Navarro, se demite. Essa matéria aqui é de maio. Eu vou ler para vocês por que a Cláudia automaticamente pediu demissão. Ela não conseguiu resolver a falta de médicos, principalmente pediatras, e agora os profissionais de saúde enfrentam uma onda de violência nas anuidades da saúde da capital. Foi falado aqui também a respeito da onda de violência, do Saúde na Hora dentro dos PSF de Divinópolis, onde, infelizmente, nós não podemos ficar refém da onda de violência. Todos nós precisamos trabalhar. E nós, como segurança pública, o que nós pedimos cada vez mais que chegam para nós os relatórios é que o policiamento seja reforçado dentro dessas unidades. Gostei muito da fala do Amarildo quando ele disse que nós precisamos, sim, trazer soluções para que isso seja sanado dentro de Divinópolis. Deixo mais uma vez o meu respeito aqui com todo o corpo técnico do Hospital São João de Deus, onde, nesses quatro primeiros meses de mandato, nós temos um bom relacionamento. A Elisa acabou de dizer que já conseguimos recursos para o hospital, já conseguimos viabilizar reuniões importantes juntamente com o Estado para poder fazer com que o hospital possa ter condições de sanar essa dívida. isso é nossa obrigação, gente. A gente está aqui para poder trabalhar nesse conjunto de esforços para poder melhorar a saúde de Divinópolis. Mas, eu tenho que reiterar, porque foi explanado aqui no início, que o problema de saúde de médicos parece que é só Divinópolis. Não é. Eu louvaria a Deus se fosse só Divinópolis, mas não é. Entende? Então, o problema se arrasta pelo horizonte, por todo o Estado. E o secretário acabou de mostrar aqui que, infelizmente, também por todo o país, que a própria ministra da Saúde enfrenta esse desafio. Realmente, as falhas na super... Desculpa, as falhas na atenção primária, elas causam superrotação na UPA. E, desde o momento em que eu estive como vereador, eu me preocupei com a atenção primária. E não foi diferente aqui também agora como deputado. Para quem não sabe, aqui nós, como vereadores dentro da Câmara Municipal, nós temos as emendas impositivas. E essas emendas impositivas, pela legislação vigente, metade delas, 50% do valor, tem que ser destinado para a área da saúde. As minhas emendas impositivas, 80% delas foram destinadas para os postos de saúde. Porque, se eu quero melhorar a atenção da UPA, eu preciso reestruturar a atenção primária. Isso não para por aí. O Amarildo pode muito bem me corrigir, porque o Amarildo tem mais experiência do que a gente na área da saúde, já foi secretário de saúde, mas o problema da UPA de Divinópolis, Amarildo, ele não é de agora. Na sua gestão, você já enfrentava esse desafio. A gente sabe muito bem disso. Então, não é um problema que está vindo agora dessa gestão. É um problema que já vem se arrastando por anos. E eu me preocupei com isso, porque, quando eu falei aqui da demissão da Cláudia, ela se demitiu justamente porque tinha problemas em contratar pediatras. E eu me preocupei com isso. Sabe o que eu fiz? Fui justamente atrás da Secretaria de Estado de Saúde. Sentei com o Fábio, nosso secretário de saúde. Sentei com o governador Zema. Sentei com o subsecretário Silas. E expus preso da situação da UPA. Olha, a UPA em Divinópolis está dessa forma. E o que nós conseguimos? Conversei com o Alain. Fui até a UPA. Visitei a UPA. Porque isso é a minha obrigação estar lá presente. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte, gente, vocês nunca vão ver o Eduardo pegar o sofrimento das pessoas para poder fazer parâmetro político. Eu nunca vou fazer isso. Nunca. Nunca vou fazer isso. E fui atrás e cheguei para o secretário e mostrei para eles. Eles conseguiram viabilizar para a Divinópolis. O Alain já fez o projeto. um milhão e meio para a UPA. E onde nós vamos aplicar esse recurso? Nós vamos ampliar justamente a pediatria. Isso é trabalhar trazendo soluções. Isso é trabalhar com aquilo que a população que me colocou aqui espere a anseia de mim. Então, graças a Deus, para esse ano ainda nós vamos começar a reforma. O projeto já está pronto. Assim que o projeto estiver pronto, o governo vai pagar e nós vamos ampliar a UPA especialmente a pediatria. Isso é o que nós temos que fazer. Todo mundo fala aqui por que a Divinópolis não pode ter mais uma UPA? A gente sabe muito bem que a UPA é tripartite. E o município não vai conseguir bancar ela sozinha. Ela precisa de recursos da União, do Estado, do município. Só que para isso ocorra, precisamos ter mais de 300 mil habitantes dentro de Divinópolis. Nós não temos isso. Então, o município não tem condição. Então, como o município não tem condição, a minha função como deputado é reestruturar isso, é trabalhar junto com o governo para que isso aconteça. E lembrando que, foi falado aqui também, o problema de saúde do nosso município não é só de Divinópolis, ele compete ao Estado. Enquanto o hospital regional não for inaugurado, nós não vamos conseguir ter plenitude no atendimento à saúde de Divinópolis. E isso nós estamos trabalhando junto ao governo. Foi dada a ordem de serviço, estamos cobrando e a previsão é que se entregue, conforme a Secretaria de Saúde do Estado, em janeiro de 2025. Aí nós conseguimos mostrar para a população o que realmente acontece dentro de Divinópolis. E, quando eu cheguei aqui, eu não me preocupei só com a UPA, não. Eu queria dar uma notícia para vocês muito importante na questão da saúde primária do nosso município. Foi falado aqui da péssima estrutura do posto de saúde de São José. O Amarildo sabe que isso também arrasta por muito tempo. Calma. Pois é. E o que nós estamos trabalhando? Juntamente com o governo do Estado, celebramos mais quatro convênios de novas quatro unidades de saúde dentro de Divinópolis. E eu tive a grata notícia e satisfação de receber ontem, aqui no meu telefone, uma ligação da Segov dizendo, deputado, o recurso para a construção da unidade do Jardinópolis que foi mencionada aqui já está pronta para poder assinar e a prefeitura começar o trabalho. Isso é trabalhar e trazer a solução. Não só o Jardinópolis, eu falei de quatro, Danilo Passos, Quintino e o São José, que é tão esperado. Além disso, eu vou levar a demanda da senhora também desse anseio para a sua região. Pode ficar tranquila. Eu estou ouvindo aqui e vou levar. Além disso, nós tivemos a oportunidade também na semana passada de inaugurar a escola municipal no bairro Copacabana e a secretária de governo e vice-prefeita já anunciou que essa semana já começariam as obras de reforma para a construção do Copacabana. Então, a gente precisa trabalhar nessa linha, é reestruturando a atenção primária. e foi falado aqui também que a prefeitura, que a gestão, ela não se preocupa com a saúde. Mentira, gente. O Alan pode me corrigir e o Amarildo pode me corrigir. Se tudo correr certo, a gente sabe que não depende só de nós, depende do Estado, eu tenho certeza do compromisso do Estado juntamente com isso, se tudo correr certo, conforme esses convênios, essa liberação, essas novas unidades, a gestão 2021, 2024 vai entrar para a história, como a gestão que mais inaugurou e construiu novos postos de saúde em Divinópolis. Então, criticar é válido, ser oposição é válido, mas eu quero perguntar o seguinte, o que está sendo feito para que a saúde de Divinópolis realmente seja contemplada? Eu não tenho medido esforços, tenho trabalhado, tenho lutado atrás, tenho corrido atrás do governo, e, graças a Deus, além da reforma da UPA, novas quatro unidades serão entregues para a população, além da do Copacabana que está sendo feita, e nós continuamos nessa linha. Porque eu só tenho certeza, eu acabei de falar para a senhora que o problema de médico não é só de Divinópolis, mas está trabalhando também para isso. Pois é, então tem médico, nós estamos trabalhando, a gestão não está omissa quanto a isso. agora, só um minutinho, Alana, a gente sabe... Pessoal, desculpe interromper, deputado, só para garantir sua fala também. Pessoal, vocês estão inscritas para falar? Inscreve, por favor, até para que o que vocês estão dizendo fique registrado, tem muito valor que a discordância de vocês ou a concordância de vocês fique registrada para a história. Então, não deixa de inscrever para falar, porque senão o que vocês estão falando não vai ser ouvido e não vai ficar registrado. E interrompe a linha de raciocínio do deputado também. Então, só para a gente conseguir todo mundo ser ouvido com a atenção que a gente merece. Obrigada. Então, continuando, essa é a nossa preocupação. Então, se tudo ocorrer bem conforme nós falamos aqui, a gestão vai entrar para a história como a gestão que mais construiu postos de saúde na atenção primária do município nos últimos anos. Isso aí, gente, não tem que aplaudir, não tem que agradecer. Não, isso é nossa obrigação. Obrigação essa que os outros não faziam. Se preocupavam justamente em fomentar uma classe política para se manter no poder ao invés de servir a população, que é o nosso principal dever como político. E eu tenho aqui também a felicidade de saber que o Conselho de Saúde hoje, ele passa por uma nova presidência. E eu faço votos a você, Guilherme, para que você tenha sucesso nessa empreitada. não só a você, mas como a todos os conselheiros. Porque eu sei da sua competência, sei do seu comprometimento, do seu excelente trabalho que você fez dentro do São João, e isso me deixa tranquilo. Sabe por quê? Porque, por muitas vezes, infelizmente, a gente tem que falar a realidade, o ex-presidente, ele usava o do Conselho de Saúde, o Municipal de Saúde, para atender as suas pautas políticas e não atender a população. Eu tenho certeza agora que você, com esse viés, você vai atender a população. Eu não vi, não percebo tanto fetiche que ele tem com o secretário em atacar o secretário de forma pessoal, ao invés de preocupar com os anseios da população. Então, espero que daqui para a frente o Conselho Municipal de Saúde possa realmente atender os anseios da população de Divinópolis. Reintero para todos vocês que estão aqui, mais uma vez, o meu comprometimento e meu trabalho pela população de Divinópolis, Centro-Oeste, todo Minas Gerais, inclusive daqueles que não votaram em mim. Porque, no momento que eu tomei posse aqui, a minha responsabilidade agora de representar recai também sobre vocês, eu estarei para representá-los. E, só para finalizar, superlotação realmente mata a gente, porque são caos que acontecem na saúde e isso está no Brasil inteiro. Mas o que mais mata do que superlotação é um termo que nós precisamos chamar e corrigir, que chama-se corrupção. É o que mais mata no Brasil. Eu queria corrigir a fala do presidente que estava aqui, que não sucedeu, que, quando ele chamou o presidente da Câmara aqui, ele não é presidente, ele está afastado como presidente da Câmara por uma suspeita de corrupção. E eu espero que isso seja trazido à clara agora e toda a população de Vinópolis possa realmente ver quem são eles. Entendeu? Então, obrigado pela palavra. O que mais mata dentro do Brasil chama-se corrupção e nós vamos combater essa corrupção dentro de Vinópolis. Nem que queira custar o nosso mandato. Obrigada, deputado. Gostaria de passar a palavra para o deputado Jean Freire. Você quer ouvir o público primeiro? Ótimo. Então, tá bom, então. Eu vou falar aqui na ordem que a gente recebeu, as inscrições, pedir para a gente tentar se limitar a três minutos de fala. Pessoal, se estender um pouquinho, tudo bem, mas é porque tem muitas pessoas inscritas e, se Deus quiser, a gente quer ouvir todo mundo. Então, vamos, porque, senão, a própria Assembleia manda eu encerrar aqui por causa do uso do plenário para a próxima comissão. Então, vamos lá. Eu queria convidar, aí pode se dirigir ali para o microfone, por favor. Eu queria convidar a Geraldina Batista, que é aposentada da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Vem cá, Geraldina. Não, porque, senão, não registra a sua fala. Bem-vinda, Geraldina. De ficar muito perto do microfone, não. Eu já fui palestrante e não gostava disso aqui na minha frente. Olohana, parabéns pelo que você está fazendo, pela população de Divinópolis, pelo Estado de Minas e mais ainda. E nós sabemos dos problemas que enfrentamos em Divinópolis, em região. E foi falado aqui que nós não sabemos a quem recorrer e favorecer os outros, pegar a verba disso, daquilo, para fazer asfalto, para fazer outras coisas. Nós sabemos, sim, a quem recorrer. Nós temos que recorrer a vocês, que são os nossos funcionários, que são pagos por nós. Nós temos que recorrer. E se cada um de vocês, deputados, prefeitos, secretários, colocarem nos seus gabinetes pessoas com salários, big salários. Enquanto o povo está lá na fila do SUS, morrendo, por falta de remédio, que foi jogado milhões de remédios no lixo, incinerados por esse desgoverno passado, nós não vamos aguentar. um outro que falou, e infelizmente ele não estava aqui, falou assim, ah, depois você vai no gabinete do seu deputado preferido, pedir a ele alguma coisa a seu favor. Pedir alguma coisa a meu favor? Eu trabalho, eu tenho duas mãos, dois pés? Eu não tenho que pedir favor a ele para mim, não. Eu passei em um concurso público, eu tenho a honra de falar que eu me aposentei funcionária pública. E eu tenho o desprazer de falar que não existe bons gestores, principalmente na saúde. É um desleixo, é um algodão jogado fora, é uma seringa mal usada, é um descarpaque mal usado, é um aparelho do dentista que está lá sujo, sem o administrador, sem o gerente do posto olhar. Eu, como, aqui ó, trouxe até o xerox da minha receita. Eu frequento o posto de saúde, eu pego as minhas receitas lá e eu acho um horror. Eles falaram assim, assim, não se adivinha que não, manda pelo WhatsApp a sua foto da receita que nós vamos fazer outra para vocês. O médico sabe do que realmente eu estou precisando? Sabe? Vai ser só falar lá, vai aumentar ou vai diminuir a dosagem dos remédios que eu tomo? Vai continuar sempre assim? E por que que não temos médicos? Porque depois do golpe de 2016, mandaram todos embora. Todos os que tínhamos, e eu estava trabalhando ainda, eu não era aposentada, como estavam sendo bons os mais médicos atendendo nos postos de saúde. que todos os dias nós atendíamos nos laboratórios aquele tanto de pedidos de exames para uma saúde preventiva. Para uma saúde preventiva. Desculpa. Despolitizar. Nós não devemos despolitizar só a área da saúde, não. É tudo. São todos os setores do governo, de todos os escalões, de todas as áreas. E, quanto aos SUS intercalados, por que que nós não podemos, por exemplo, eu ir num posto de saúde que eu mudei para tão longe, e meu posto está lá longe, eu tenho que fazer ficha em outro lugar, eu tenho que gastar ônibus para ir lá, tem isso, que, o que. Do mesmo jeito que tem minha ficha lá no posto de saúde de Nova Holanda, tem lá no São José. Do mesmo jeito que o pedido médico, é feito no pronto-socorro. Ah, você tem que ir lá no posto da sua unidade primária. Você não pode ir no SEMAS direto. Eu trabalhei, meu último emprego foi no SEMAS. Eu cansava de ver funcionários lá com os braços cruzados. O gerente de lá também não está com nada. Não está com nada. Obrigada, Geraldina. Eu queria convidar para a sua fala o Ricardo Lúcio de Andrade, que é líder comunitário do bairro Santa Lúcia. Ricardo, pode se dirigir ali para o microfone. Lembrar que a gente pediu para tentar concluir em mais ou menos três minutos. Por favor. Bom dia a todos e a todas. Quero aqui também, na pessoa do Lohane, parabenizar pela audiência pública de suma importância. E, na pessoa dela, cumprimentar a todos da mesa. Acho importante essa audiência pública. E venho aqui também trazer a voz de muitos daqueles líderes comunitários, aquelas pessoas mais simples, que queriam ter a oportunidade de estar aqui hoje e não estar. Às vezes, por questão de serviço, às vezes, por questão até financeira mesmo, de deslocar até Belo Horizonte. E dizer que é a segunda audiência pública que eu participo. A primeira foi feita lá em Divinópolis, na Câmara Municipal. E tem percebido que, de lá para cá, a saúde vai também, cada vez mais, sendo pauta de crítica. Então, quer dizer que aquela audiência pública em Divinópolis, ela não surgiu muito, tanto efeito. Mas eu quero aqui, gente, numa simples fala, falar que o momento que nós estamos vivendo é o momento de nós nos dar a mão, unir forças para que a gente tire a saúde de Divinópolis do CTI. Nós não estamos mais naquele tempo de jogo de cintura que puxa para cá e puxa para lá. Aqui nós estamos os responsáveis da saúde pública de Divinópolis. É aquelas pessoas que têm a capacidade, que têm a caneta na mão para sentar e resolver a saúde pública de Divinópolis. Enquanto fica um falando que um foi para a galera gravar vídeo, enquanto o outro fala que um foi ali denunciar no Ministério Público, porque não tem remédio, nós temos aqui os responsáveis para resolver a saúde pública de Divinópolis. Chega desse empurra, empurra, enquanto isso as pessoas estão morrendo. Eu recebo no meu telefone todo dia, enquanto líder comunitário, não só da minha região, mas das regiões todas de Divinópolis, um pedido de um exame, um pedido de uma consulta e que tem pessoas que estão dois anos, três anos na fila esperando, enquanto, do outro lado, nós estamos aqui nesse jogo político de empurra, empurra com a barriga, um empurra para um, empurra para outro e a saúde pública de Divinópolis no CTI. Eu quero aqui, enquanto líder comunitário, também parabenizar a Elis também por esse trabalho no São João de Deus que vem fazendo. Eu acho que, se não fosse São João de Deus hoje, nós estaríamos pior ainda, a saúde pública de Divinópolis é pior ainda, e dizer, Eduardo, secretário Alain, se tem esse repasse para fazer para o São João de Deus, Eduardo, que leve até o Gleides, que converse com o Gleides, se a saúde está do jeito que está e a prefeitura com a arrecadação que tem, se não repassou esse repasse para o São João de Deus para que ele possa, da forma que tem condição de fazer, ajudar o Dinopolitano que está no CTI enquanto saúde, é irresponsabilidade. Para mim, eu acho que é irresponsabilidade, porque nós precisamos de um São João de Deus complexos até que a gente consiga colocar esse hospital público para funcionar, você é da base do governador, tem acompanhado o seu trabalho, quero até te parabenizar, tem acompanhado o trabalho do Creitinho, quero parabenizar, mas vocês são da base do governador, está na hora de chamar o governador, bater na mesa, falar, governador, vamos concorrer aquele hospital público o mais rápido possível. Já foi feito. Eu sei disso, Eduardo, mas precisa de mais, precisa de mais. não é aqui acusar A, acusar B, ou a gente puxa a corda para o lado de cá, tem meia dúzia que puxa a corda para o lado de lá, porque para mim a saúde pública não podia ser pauta política, ela tinha que ser pauta técnica. Então, quero aqui agradecer a oportunidade, aqui estão os gestores importantes da nossa cidade, os gestores que fazem a saúde pública caminhar, e eu tenho esperança, Alain, que se Deus quiser, você não quis nem citar o posto Santa Lúcia, mas que o posto Santa Lúcia vai funcionar, que os outros postos vão funcionar, que a gente possa ter médicos nos postos de saúde, e daqui uns dias, se Deus quiser, a gente vê essa saúde a todo vapor e sair dessa pauta que é a saúde pública de Divinópolis não funciona. Bom dia a todos, um abraço. Obrigada, Ricardo. O que é justo tem que ser justo. Naquela época, realmente, haviam repasses a serem feitos. Esses repasses eram mais ou menos 14 milhões, eram mais ou menos, não, eram 14 milhões e 280 mil que o município deveria repassar, sim. Foi cobrado até de uma forma não muito, isso chegou à mídia de uma forma não muito fácil, mas foi o que aconteceu. Desses 14 milhões, 280 mil, 460 mil não eram do São João de Deus. A gente deveria devolver frente a uma emenda datada de 2012, que foi paga ao município, então, na verdade, eram 13 milhões e 800 e poucos mil devidos. Desses 13 milhões, 10 milhões já foram pagos. Os outros 4 milhões, arredondando aí, eles estão sendo discutidos porque eles são referentes a extrapolamentos que o Estado, então, repassa ao São João de Deus frente àquilo que ele vai extrapolar, além do extrapolamento que a gente extrapola naquilo que recebe. Então, aquele dinheiro foi recebido, aquele foi recebido. Hoje, se olhar no fundo municipal, nós temos mais ou menos lá uns 17 milhões a receber, mas são verbas que efetivamente ainda estão na Câmara Municipal de Vinópolis para poder fazer a suplementação financeira. Então, aquele foi resolvido, então, o que é justo é justo, a gente não tem mais o que falar em relação a eles. A relação vem melhorando em relação aos pagamentos, a gente tem algumas coisinhas para acertar, mas vem melhorando satisfatoriamente. e uma observação, quando se fala de hospital regional, uma coisa é estrutura, a outra coisa, a gente tem indicadores importantes. Para se funcionar um leito de hospital, é bem rapidinho, nós precisamos de cerca de 4,9 colaboradores. Se nós vamos inaugurar 100 leitos no hospital regional, nós vamos precisar de 500 colaboradores, de cara para inaugurar 100 leitos. desses administrativos, apoio, mas principalmente os assistenciais. Eu não estou falando de médico, não, estou falando de colaborador, estou falando de técnico de enfermagem, de enfermeiro. Só de técnico de enfermagem e de enfermeiro são 250. Nós não temos essa mão de obra hoje em Divinópolis. Então, nós temos, junto com o plano de inauguração do hospital regional, pensar em mão de obra médica e pensar em mão de obra para poder trabalhar. Não é leito que salva vida apenas. Só essa observação. Obrigada, Elis. Eu queria convidar para a sua fala a Maria Rosa, que é conselheira do Conselho Municipal de Saúde. Bem-vinda, Maria Rosa. Boa tarde a todos. para quem não me conhece, igual a Lohana falou, sou uma lutadora em prol da saúde e dos usuários. Então, eu estou aqui porque me pediram para me fazer um questionamento. Então, nós sentamos, nos reunimos e eu trouxe a demanda para passar para vocês. Está bom? se alguém puder me corresponder depois, me mandando as respostas para me estar passando para a população, eu ficaria agradecida. É sobre a gestão de tempo, gestão financeira e a gestão de organização. Considerando que, apesar das unidades de saúde de Vinópolis, em sua maioria, abrem asséditos e fecham as 17. não têm usado o mesmo critério de atendimento, deixando muitos usuários sem atendimento ou esperando até três horas para serem atendidos e depois de triado. Assim, cada um adota atendimentos diferentes, seja no acolhimento, no número de atendimento de emergência, triagem, número de atendimentos médicos, curativos, retiradas de ponto, vacinação, dentista e psicólogo. Desse modo, perguntamos, afinal, como deve legalmente ser feita a gestão do tempo de cada unidade de saúde? E a organização e logística de cada unidade, como deve funcionar? E a gestão financeira, como deve ser feita e distribuída? E se as SF não podem ter especialista, como deve, e quantos especialistas por área médica devem ser contratados pelo município em Divinópolis, já que somos mais de 2 mil, 300 mil habitantes? E qual a distância máxima que tem um usuário para, a máxima que tem existir para o acesso de um usuário percorrer, já que em Divinópolis tem muitos doentes e sem recursos financeiros, considerando que andam entre ida e volta, mais de 12 quilômetros de distância para fazer um eletrocardiograma ou em jejum para fazer uma ultrassom total? O que é necessário para uma unidade de saúde que tenta atender oito bairros, sendo mais de 30 mil pessoas e, obviamente, não consegue, com quatro equipes desfalcadas, legalmente, o que é preciso para que mude essa realidade? Por que sequer um aparelho de eletrocardiograma tem, numa unidade, legalmente, onde estão os aparelhos dessas unidades? E acessibilidade para idosos, pessoas deficientes, onde está legalmente escrito esse direito, já que elas não têm esse requisito e colocam em perigo a segurança dos usuários? Qual o número de pessoas que deve ser atendido por cada médico por dia? E os enfermeiros, quantas pessoas, legalmente, devem atender por dia, já que muitos limitam minimamente esse número? Quanto aos medicamentos, como deve ser o fornecimento, uma vez em que Divinópolis tem faltado a grande maioria nas farmacias? E quantas unidades de saúde devem ser abertas por número de usuários, já que na UPA há queixa de que os pacientes que têm ido para a atenção secundária são todos de postos de saúde? Afinal, quem está falando a verdade? E já que nas unidades de saúde, além de faltar mão de obra pessoal, faltam insumos básicos. Quantas UPAs têm de funcionar para uma cidade de mais de 300 mil habitantes? E sem contar a população flutuante da região, que toda ela é atendida em uma única UPA em Divinópolis. E quantas vagas de atenção terciária no único hospital com atendimento ao SUS? Porque nunca tem vagas para os munícipes, povo esse que faz gerar os impostos para Divinópolis. E esses são praticamente obrigados pela UPA a serem levados para a internação longe de casa e de suas famílias e que quando se vê acompanhar seu doente, ficam desprovidos de alimentação, acomodação, sem recursos e longe de casa. E como fica a situação de familiares que perdem seus entes queridos nessas internações e se vêem obrigados mais uma vez, além da dor da perda, se virarem tentando trazer de volta os corpos para o sepultamento. Esses foram questionamentos que nós sentamos e abordamos para trazer nessa audiência. Então, eu gostaria, encarecidamente, se tiver condições de estar dando a resposta para a gente, eu agradeço a fala do Amarildo, Amarildo, por nos defender na atenção básica, porque está deixando, sim, eu acompanho de vários lados a DGZ. E a nossa UPA, superlotada, precisamos também, não só de médicos, mas que tenham médicos capacitados para atender a população adequadamente. E nas nossas unidades, eu quero falar uma coisa aqui que eu frequento muito, apesar de as triagens serem de sete às oito, e a único local que a gente chega é de sete às oito, depois não tem mais atendimento. Então, onde que vai sobrecarregar? UPA. Outra coisa, a saúde na hora que foi apresentada aqui, pelo que eu conheço e que eu entendo pouco, apesar de ser muito leiga, mas eu convivo com a saúde há desde nove anos, eu gostaria de expor isso aqui. A saúde na hora veio para ajudar, porém, as triagens feitas antes das seis, não é para trabalhadores? Então, fica o meu questionamento. Dona Maria Rosa, obrigada. Eu acabei de solicitar para a minha assessoria todas as notas do que foi dito aqui hoje, a gente vai pedir para ser encaminhadas para o Ministério Público, para que eles tenham conhecimento. E aí, dessas notas, desses trechos, a gente vai pegar a fala da senhora, transformar num requerimento e enviar formalmente para a Prefeitura de Ivinópolis para que a Secretaria Municipal de Saúde responda. Importante ressaltar que a Prefeitura de Ivinópolis tem se negado a responder vários questionamentos meus de forma reiterada. A gente já precisou entrar até com uma data de segurança. São situações muito infelizes. Então, a gente espera que, tendo sido falado aqui, perguntado em público por uma cidadã, que essas respostas sejam enviadas, senão, novamente, nós teremos que entrar com uma data de segurança, multa no CPF do prefeito, ninguém quer isso. Então, vamos responder porque a população merece essas respostas. Agora, eu queria convidar para a sua fala o Antônio Manuel de Oliveira. Por favor. Uma boa tarde a todos, já é um pouquinho mais de meio-dia. Eu queria questionar a nossa pauta, é saúde? Já que é saúde, eu queria saber se é legível, é legal uma cidade transferir o paciente para outra cidade, se a cidade, igual a de Ivinópolis, não tem suporte para estar atendendo o paciente na própria cidade. Porque, igual foi falado aqui, fica na UPA várias horas esperando, a vaga, quando é atendida. Igual o domingo, a minha filha quebrou o dedo, ela é diabética, então, é um quadro muito preocupante, diabético. Ela chegou lá às dez e meia da manhã, chegou lá às quatro e meia da tarde. Uma senhora com a canela quebrada, o osso todo exposto para fora, ela estava lá, deu de dez e meia da manhã, foi atendida três e meia da tarde. Então, a minha pergunta é essa, será que se fundar, inaugurar o hospital, fisicamente, vai resolver? Vai ter profissional para preencher esse hospital, profissionais? Então, a gente tem que preocupar com o profissionalismo. tem que ter espaço físico, tem, mas se o profissional não for dedicado à sua profissão, porque tem aqueles que trabalham muito mal na UPA, no PSF São Paulo, que é o meu posto lá, tem pessoas que trabalham mal, em todas as profissões, tem aqueles que não se dedicam à sua profissão. o meu filho, eu perdi, eu com 26 anos, diabetes, a vida dele era de Vinópolis em Belo Horizonte, de Vinópolis em Belo Horizonte. Enquanto eu estava sendo atendido pelo oftalmologista do SUS, não deram conta, mandaram ele para cá, para BH. E eu elogiei muito aqui o atendimento em BH. Não é 100%, não, porque não tem nada 100%, mas eu agradeço muito o atendimento dos hospitais aqui. os oftalmologistas daqui falaram para mim, como pai dele, por que os oftalmologistas de Vinópolis esperaram as vistas de mim ficar todas estouradas para que não dê a conta para mandar para cá? Ele não morreu pelas vistas, por causa das vistas, por causa da diabetes, mas morreu cego por falta de profissionalismo em Vinópolis. Então, gente, é emocionante. Por favor, olhe com carinho. muita gente sofrendo, muito medo. Então, eu não vou terminar aqui se não terminar. Obrigada. Eu queria convidar o Fagner e o Diego Alves, que é o supervisor de projetos, trabalha na iniciativa privada para utilizar a palavra. Fique à vontade. Bom dia a todos. Gostaria de colocar aqui, bom dia a todos, bom dia a todos à mesa, a todos presentes. Gostaria de colocar aqui a minha posição como cidadão e como usuário. Eu, assim como amigo, eu também sou do PSF São Paulo, que é estabelecido em uma casa alugada no bairro Realengo, bem próximo ali do hospital regional. E ele encontra, e é um posto de saúde que tem apenas uma equipe para atender quase 5 mil famílias. Então, é algo que satura. E essa saturação, ela se reflete na UPA, ela se reflete nos demais sistemas de saúde de Divinópolis. E eu gostaria de direcionar uma pergunta à Elis Regina e ao deputado Eduardo Azevedo. eu gostaria de saber da Elis Regina se vocês foram convocados para a construção do plano assistencial do hospital público regional. E ao deputado, eu gostaria de perguntar como o problema da falta de médico será resolvido no caso da ampliação da pediatria. Essa é a minha fala. Muito obrigado a todos. Obrigado. Vocês gostariam de responder agora ou preferem terminar de ouvir as pessoas? Vocês vão lembrar? Vamos então chamar o professor para ele falar? É a nossa que a gente fala no final. Eu gostaria de convidar, por favor, o Darly Salvador. Darly, que é aposentado, vice-presidente do Sintran para fazer uso da palavra. Bem-vindo, Darly. Obrigada. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Darly Salvador. Sou funcionário público aposentado. Tenho formação na área de saúde. Fui um dos fundadores do Conselho Municipal de Saúde. Agradeço as demais autoridades, Lohana, que promoveram esse evento. Eu acho injusto essa dinâmica, não é? que a gente possa falar tão pouco diante de tantos discursos técnicos. Eu acho que a gente deveria ter mais tempo. Infelizmente, não tem. Então, sem muitas delongas. Eu gostaria de começar falando sobre o atual presidente do Conselho, do Conselho, que fala de uma herança. Essa herança vai perpetuar o que falta um ano e pouco para acabar o governo atual de Divinópolis. e nada foi feito. E ao senhor secretário, o senhor acha importante ter fibra ótica com o teto caindo na cabeça dos funcionários? e o senhor confia naqueles dados que já foi questionado várias vezes por uma gestão anterior federal? Pois é, depois só tem o direito de resposta. Amarildo, quando você fala que o Conselho Municipal de Saúde tem que trazer solução, quem cerceou o direito do Conselho? Olha, Divinópolis, estamos falando muito de Divinópolis, mas Divinópolis é a cabeça. Se Divinópolis não tem planejamento e não tem plano, é um trem desgovernado para a região toda. Se não tem médico, falta de competência. Existe municípios no SUS que buscam políticas públicas alternativa para trair. Se tem unidade caindo, porque não gastou com prioridade, quais são as prioridades desse governo, dessa gestão? Não é a saúde. Está bem claro. A falta de respeito pela sociedade civil organizada que prioriza as demandas não foi respeitada. A saúde em Divinópolis é atendida a varejo de acordo com a base do governo. E a senhora diretora do hospital São João de Deus, eu não entendi bem a sua fala, quando você fala que a vice-prefeita tem apagado incêndio na sua instituição que você está regido. Pode que não ficou claro para mim, mas essa foi a impressão que eu tive. E isso não é correto ao meu ver. eu, como, não vou falar porque seria arrogante, como um simples cidadão, compactuar com esse tipo de coisa. A saúde tem que ser olhada como um todo. Não é o meu bairro, não é o seu. É uma cidade, é uma região. Tem que se olhar num olhar macro. não esse olhar infantil e o senhor, seu deputado, que está falando aí de fazer política, você está aproveitando o momento para fazer. Está aproveitando e os seus demais estão te aplaudindo. E o senhor, secretário, quando o senhor fala que às vezes mudar uma pessoa ou outra não resolve, eu acho que se mudasse o senhor resolveria. o senhor tem mostrado a sua incompetência. Darli, muito obrigada. Pessoal, vamos nos ater as falas no microfone. Darli, muito obrigada pela sua fala. eu queria convidar o William José. William José, que ele é bancário e de Divinópolis. Bem-vindo, William. Boa tarde a todos. Sou William Martins, honradamente esposo de Damares, que aqui está, e aí represento com ousadia, com coragem, com iniciativa própria da população divinopolitana que está ali, a Inês, sua amada filha Vivian. Quero fazer referência ao que é falado e deveria ser, na prática, vivido. o amor. A conquista e a proponderância do amor. O atual governo, o atual governo nacional, foi quem trouxe estrangeiros cubanos e não formou brasileiros. Por isso, a escassez de mão de obra. Ou não, não sou da área da saúde. Tenho... Esta é a postura do amor, não é? Esta é a postura de quem é amado. Eu amo a todos. Liberdade de expressão. Quem ama, cuida. Pessoal, vamos garantir a fala do William, por favor. Por favor. William, eu vou te pedir, por favor, para ser até a pauta e vou pedir ao público. As manifestações são legítimas, mas interrompem a fala dele. Eu não gostaria que nenhuma da fala de vocês tivesse sido interrompida. Vamos garantir a fala dele, por favor. Liberdade de expressão. Obrigado, deputada, pela consideração. Nós temos que fazer política, sim, política pública de saúde. Eu tenho a capacidade, para a honra e glória de Deus, de bancar o meu remédio. Sou uma pessoa que toma quatro tipos de remédio todos os dias. E esse atual governo, falando então de saúde, como é aclamado pela população, que não deve negar a fala de um cidadão que honra seus impostos. O medicamento, no mínimo, 5% acima da inflação, é a realidade do amor. Quem ama, cuida. Quem cuida, traz saúde. Minha amada Divinópolis, eu sou nascido, sou da gema, sou da periferia de Divinópolis. Nascido e vi a Divinópolis, acolhi a deputada Lohana, vi Divinópolis ter nascido ali o deputado Eduardo. Quantos, quantos aqui são forasteiros amados, recebidos em Divinópolis? Muitos de nós. Quem quer, faz. Então, veja só, a estruturação, ia vir uma pergunta construtiva para elucidar. Deputado, senhor Júlio Barata, Divinópolis, em Minas Gerais, é o único que não tem plano municipal de saúde? Quantos municípios em Minas Gerais não tem plano municipal de saúde? Teremos população mineira e brasileira, audiência pública para cada um desses municípios? Esta é a pergunta. Obrigado pela oportunidade. Como a gente combinou de responder ao final, eu queria convidar agora o senhor Adílio de Castro, que é enfermeiro do Sindicato dos Enfermeiros, para utilizar a palavra. Bem-vindo, Adílio. Bom dia, boa tarde. Lembrando que eu não sou enfermeiro como os ataques que eu tenho recebido recentemente. Há um ano atrás, eu perdi meu pai, meu pai foi vítima, sabe do quê? Da incompetência do Sistema Único de Saúde. Meu pai morreu dentro de uma UPA em Birité, aguardando um exame, um único exame com urologista. Se esse país cumpre a Constituição, que todos são iguais perante a lei, é omissão. É omissão. E ao senhor secretário de Saúde, e ao senhor deputado, por várias vezes, eu entrei, tentei entrar dentro da prefeitura e mostrar o que estava acontecendo dentro da UPA na época da IBDS, que administrava a IBDS. Eu mostrei que o doutor Rodolfo não estava trabalhando, que a unidade não estava funcionando, que estava tudo sucateado. O que vocês fizeram? Postaram a minha foto em rede social, eu fui demitido porque eu precisava trabalhar. então, eu estou dizendo para vocês aqui hoje, se existe uma falta de planejamento, a culpa é nossa. Eu tenho paciente que entrou na UPA cinco dias atrás e hoje não tem condições de ser transferido para o São João de Deus, por estabilidade. Isso chama omissão. Enquanto nós debatemos aqui, existem gente morrendo. Nós estamos tratando de vidas, nós não estamos tratando de números. Coloca isso na cabeça de vocês. Então, eu gostaria que hoje de dizer que a saúde não está funcionando. Infelizmente, não está funcionando. UPA é por indicação, porque a UPA estava funcionando, sim. Doutor Tarcísio estava lá, o César do Instituto IBRAP estava realizando um bom trabalho, inclusive estavam atendendo. Admiro o Rafael que está na regulação hoje, que dá um suporte incrível para a gente. Mas eu digo, precisamos de transparência, precisamos de menos indicação, precisamos de respeito com o cidadão e com a população que está na ponta, porque é nós que sofremos. Hoje, como eu digo para minha mãe, o meu pai morreu sem ir numa especialidade médica. Então, que saúde é essa? De que saúde nós estamos falando? Vamos parar de nos desculpar que em Belo Horizonte não tem plano, que em São Sebastião não tem plano? Vamos construir políticas públicas. Façamos da interrupção um caminho novo da queda, o passo da dança. Mas, para isso, tem que existir uma única coisa, transparência. Política de transparência. É por isso que eu estou aqui hoje, para a gente lutar por política de transparência. e, por várias vezes, eu denunciei a omissão dos governos estaduais, federais e municipais para com a nossa população. Nós, hoje, estamos vivendo políticas totalmente sem controle. Então, é isso que eu gostaria de dizer para vocês. Façamos da interrupção um caminho novo da queda, o passo da dança. Obrigada, Adílio. Nós só temos mais duas inscrições, depois temos muitas respostas a entregar. Eu gostaria de convidar a Maria de Souza, que é conselheira de saúde. Ah, é a Cida. A microfone. Eu venho aqui para benemizar as pessoas que reconheceram os erros. Porque culpar outras gestões é muito fácil. Mas que bom que as pessoas que compõem essa mesa reconheceram que algo aconteceu de errado. E a minha defesa é atenção primária e servidor da atenção primária. Eu sou uma servidora da atenção primária aposentada e o discurso político não desfazendo da classe médica que o problema é médico. 70% da atenção primária é enfermagem. Então, é necessário ter uma política de RH para os outros profissionais que têm na atenção primária. A valorização e qual é a política? E não se pode falar que a outra gestão ou outras gestões não fizeram. Eu tenho aqui meu querido Amarildo que a gestão dele pode não ter construído, mas não culpe o porquê que ele não construiu, mas ele tinha uma coisa que era uma política de RH e um acolhimento ao servidor. Então, de repente, a atenção primária não está fazendo acontecer porque é necessário ter uma política de acolhimento ao servidor público que é o que está lá recebendo o usuário e sem saber o que fazer com ele. E eu, enquanto profissional da enfermagem, eu defendo o acolhimento na atenção primária. Vejam no creche o índice de Bornô que tem no creche por servidor da atenção primária que está afastado. E isso é um indicador de qualidade e de que quantidade, senhor secretário, abrir unidades não é qualidade. E quanto aos indicadores que a deputada Lohana apresentou, ela apresentou o indicador no que diz respeito à colocação do município de Divinópolis no ranking mineiro. E o senhor secretário de saúde apresentou o índice sintético final, que um complementa o outro. E que entender a atenção primária e financiamento de atenção primária é altamente complexo, que não dá para a gente discutir aqui. mas eu estou em defesa do servidor público da atenção primária que não está sendo acolhido e que quantidade não é qualidade. Volto a repetir, o meu querido marido tinha uma política de acolhimento e a gente não tinha reclamações, nós não tivemos audiência pública. Está bom? Obrigada. Queria convidar agora a nossa última inscrita que é a Soraya Mileibe dos Santos. Bem-vinda, Soraya. Eu sou igualzinha à menina, não gosto de um profundo, mas não gosto. É uma boa tarde para todos nessa mesa maravilhosa, a Lohane, que é uma menina, não é, gente? A menina que nós temos. Eu queria perguntar ao secretário que ele me respondeu a respeito do Poço PSF Nova Holanda, que é uma casa com três quartos, três. Uma para vacina que é atendido, meu marido foi atendido junto à médica e fazendo vacina. Um banheiro para todos. Para todos. população e a usuária. Médicos, a psicóloga não está atendendo porque não tem lugar, não tem sala para atender. Quando que nós vamos ter esse prazer de ter um poço digno? Um poço digno que possa... Rampa, chega um deficiente, você tem que buscá-lo, ele. Não tem como você passar no portão esse estreito, tem que ir lá para ver. E a respeito do médico, ele falou que hoje o médico vai estar ou está. Como é que é? Não está. Não foi. Não tem médico lá. e outra é a respeito, ver se você consegue agilizar as filas, olhar as filas da cirurgia, porque tem muita gente com hérnia que eles não estão aguentando nem andar. Eu estou com o vizinho lá, que a gente tem que, às vezes, até ajudar ele para a igreja, que a hérnia deve estar desse tamanho. e outra, o crer está dando a desejar, não sei se você está sabendo. O crer onde faz fisioterapia, eu estive aqui na Conferência Estadual de Saúde Minas Gerais, eu perdi minha vaga, porque eu tinha que levar um atestado. Você não pode ter três faltas, três faltas você é dispensada. E eu quero pedir que ele olhe isso com muito carinho, porque eu ainda tenho condições de procurar numa faculdade, mas é aquele que não tem. Lá está tendo um problema, se você tiver três faltas, se você é suspenso da fisioterapia, a Fernanda, me passaram, que a Fernanda não poda a pessoa mesmo, não tem jeito. Já tiveram gente lá telefonando até no dia, eu não posso ir porque eu não tenho dinheiro para pegar ônibus. Como é que nós vamos fazer? Então, fica uma situação difícil, eu sei que ele vai olhar isso com muito carinho, o crer tem que ser mudado, uma fisioterapia excelente, mas, infelizmente, está funcionando, eu não sei se você está sabendo que está funcionando desse jeito, você está sabendo? Com três faltas você é cortado? Da fisioterapia? Mas é legal? É certo? Então, vamos esperar. Obrigada, boa tarde. Obrigada, Soraya. Tendo em vista, gente, que nós tivemos algumas perguntas, eu gostaria de saber quem prefere começar a responder as perguntas, porque a gente também... Você vai falar, não é, doutor Jean? Então, espero responder as perguntas e passo a palavra para o senhor. Combinado. foi perguntado para o deputado Eduardo, acho que para o Guilherme foi perguntado, para o secretário Alain, para a Elis Regina e o Júlio queria responder uma pergunta que foi feita. Todo mundo, então, vou começar nessa ordem mesmo. O deputado Eduardo, comece e a gente vai passando para cá. Pode ser? Pode. Obrigada. Obrigado por ter me colocado aqui em primeiro, que eu preciso sair que a gente tem uma agenda agora. Eu esqueci seu nome, como que é seu nome? Diego, respondendo a sua pergunta, para que você possa entender como funcionam as questões, a minha função como deputado é justamente viabilizar o recurso para que a prefeitura possa, sim, fazer a ampliação da UPA. Agora, quanto à questão da reorganização e como vai funcionar, como vai gerir, é o secretário de saúde que vai responder isso para você. Porque o deputado não administra a gestão da UPA. Ele simplesmente vai atrás dos recursos, consegue o recurso, coloca o recurso à disposição da prefeitura e, com isso, a secretaria de saúde que vai fazer essa administração juntamente com a empresa que é terceirizada. Respondendo a respeito para aquela senhora do posto de saúde do Nova Holanda, eu já tinha dito e vou falar para a senhora mais uma vez, enquanto vereador, nós destinamos recursos para o posto. Estou vendo aí o anseio que é a questão do posto. Ah, não, o posto hoje é alugado? É alugado? É alugado? É alugado, é alugado. Depois a gente vai sentar para poder conversar, para ver o que pode ser feito pelo posto lá e a gente está à disposição para poder resolver isso aí. E, antes, Alan, de sair, vocês me dão licença, eu queria te fazer uma pergunta que eu anotei aqui. Alan, salvo engano, tem veiculado nos meios de comunicação que, segundo o ex-presidente do Conselho Municipal de Saúde, foi você quem impediu a votação do plano. Então, eu te pergunto, Alan, isto é verdade? E, ainda, se for verdade, você pode explicar o que ocorreu naquele dia? Mas, antes de responder, eu preciso sair, eu queria que o Darly Salvador estivesse aqui para poder dar a resposta para ele, porque ele gosta de gritar muito, de chamar muita atenção. Então, se ele é muito bom naquilo que ele faz, eu queria perguntar para ele o que ele fez de relevante para a Divinópolis. E, o ano que vem, Darly, as eleições estão abertas. Candidata, vereador, ou prefeito, ganha a eleição, senta na cadeira e vem fazer melhor. Obrigado, gente. Obrigada, deputado. Gostaria de passar a palavra agora. Gostaria de passar a palavra para o Guilherme, nosso atual presidente do Conselho Municipal de Saúde. Pessoal, vamos tentar só fazer as respostas mais curtinhas, porque já é quase uma hora da tarde, senão a reunião vai ficar esvaziada. E a gente precisa ainda ouvir o deputado Dr. Jean, que é médico, médico do SUS. É parte da Comissão de Saúde, Dr. Jean? Presidente, sou coordenador estadual da Frente Parlamentar em Defesa do Sul. Então, eu acho que vai ser muito importante a gente ouvir ele. Então, vamos fazer nossas respostas mais curtinhas, por favor, para que a gente consiga ouvi-lo também, já que ele prestigia a nossa reunião com a sua presença e o seu conhecimento. A discussão é complexa, deputada Lohana, mas eu vou tentar me ater aqui a ser um pouco mais rápido. O Darly perguntou sobre a minha fala em relação à questão da herança, dessa dificuldade que a gente tem. Essa herança, você foi muito cirúrgico, você fala, já que a gente está falando de saúde, você foi cirúrgico. A questão de manutenção de postos de saúde basta querer. Basta querer. Eu acho que a saúde pública de Divinobis hoje, ela foi desnudada. Ficou claro, Alain, que as manifestações que aqui foram feitas ali pela parte da população é o mais próximo que a gestão ouviu de participação popular. eu acho que isso precisa de ser respeitado, precisa de ser anotado e precisa de ser levado em consideração, principalmente no que fala os conselheiros de saúde, aos quais eu tenho muito respeito. Eu gostaria também de agradecer a deferência do deputado Eduardo Azevedo, que não está aqui em relação à minha pessoa, mas isso também não vai ser, talvez, a admiração dele por mim, mas isso não vai ser um impeditivo para que eu, como presidente do conselho, continue cobrando. Ontem mesmo à noite, eu estava em reunião com a vice-prefeita e o que eu falei aqui nessa audiência pública, talvez até um pouco mais, foi falado lá para ela, tinha representante da gestão nessa reunião, já é a segunda reunião que eu participo sem a sua presença, mas ficou claro que a atenção primária do município de saúde de Novos era uma falta de planejamento, a palavra de ordem falta de planejamento. A Cida bem disse também, em relação ao acolhimento dos trabalhadores, é uma constante na qual eu recebo também de informação, eu peço para que a gestão a partir de agora tenha um pouco mais de atenção nisso, o Lucas, que está chegando agora na atenção primária, possa contemplar essas reclamações que são genuínas, em relação às falas ao ex-presidente municipal de saúde, é preciso respeitar a figura do ex-presidente, porque, tal qual os outros que passaram, os conselheiros que faleceram, aos conselheiros que deixaram o conselho, aos que estão lá, são todos voluntários, merecem respeito na sua atuação, por isso que, quando eu comecei a minha fala, eu falei que a gente tem que despolitizar a saúde, porque tudo é isso, você pode, você fica, porque se você está em oposição, você vai ser candidato à próxima eleição, não, candidatura, a gente vai discutir o ano que vem, aqui nós estamos falando de discussão de política pública de saúde, e tudo que as pessoas falam aqui precisa de ser levado em consideração, então, o caos está no CTI, mas isso não quer dizer que seja também um impeditivo para fazer um novo tempo, para fazer uma refundação de saúde, a atenção primária merece sim atenção, está com o sinal vermelho ligado, e está nas suas mãos, secretário, de fazer, eu tenho certeza que você vai fazer, eu acho, eu já até defendi saídas de pessoas, eu acho que isso está sendo banalizado demais, está ruim, tira, eu acho que a gente tem que dar oportunidade para que as pessoas refaçam e façam melhor, a gente pode começar e fazer um novo fim, essa é a minha fala hoje. Obrigada, Guilherme, antes de passar para o secretário das suas respostas, eu só não poderia deixar de pontuar sobre uma situação, gente, que é muito triste que pessoas utilizem de um espaço de privilégio tão grande quanto é um mandato, e esse é um espaço de privilégio, é um espaço de privilégio pelo poder, é um espaço de privilégio pela capilaridade, então, o espaço de privilégio que os três deputados aqui presentes, deputado Eduardo acabou de sair, deputado doutor Jean, eu, é um espaço de privilégio muito grande para que a gente utilize para algo tão pequeno quanto desrespeitar um servidor público aposentado, quanto desrespeitar um cidadão. A gente não precisa se candidatar para fazer algo por Divinópolis, a gente não precisa. talvez, talvez, talvez aqueles que fazem de forma voluntária fazem mais que nós, porque nós somos muito bem pagos, nós temos muitos assessores, então, talvez aquele que voluntariamente se coloca nesse papel de ajudar, talvez ele faça até mais do que nós. Então, que a gente nunca utilize algo de tanto privilégio e de tanto poder quanto é um mandato que o povo mineiro confiou nas nossas mãos para desrespeitar um cidadão que, inclusive, lá da ponta, paga o nosso salário. Então, eu gostaria de passar agora para o secretário de Saúde, Alan, desculpe eu te deixar esperando, pode fazer as suas respostas. Fazer algumas anotações aqui. Em relação, a Cida foi bem feliz na fala dela e foi exatamente nessa gestão que foi proposto o protocolo de implantação de DIU pelo enfermeiro. Foi nessa gestão que foi discutido, seguindo o protocolo, doutor Jean, nós já apresentamos, inclusive, validado pela Universidade Federal de São João do Rei, junto com a UENG, esse protocolo já está aprovado pelo COFEM, inclusive validado pelo CRM, para que a gente consiga ampliar o atendimento ginecológico feito pela enfermagem na atenção primária e saúde. Então, Divinópolis é um dos poucos municípios que ousou realmente quebrar esse estigma do medicocentrismo na saúde desse país. Então, realmente, agradeço a oportunidade, Cida, de ter levantado essa pauta e de a gente poder falar. De um modo geral, o Gui falou de herança, nós herdamos um passivo de contratos de aluguel que, não sei se vocês sabem, meu histórico funcional, sou servidor público com muito orgulho de carreira, nativo da vigilância sanitária, fui coordenador de vigilância sanitária, coordenador de vigilância em saúde, sou especialista em política e gestão de saúde pela Secretaria de Estado de Saúde desde 2008. É a PGS com muito orgulho, defendo a minha categoria. E ver a situação com que foi feito alguns aluguéis no município de Divinópolis realmente me preocupa. E você simplesmente não muda uma estrutura física da noite para o dia, uma estrutura física que oscila, em média, valores de mercado hoje, de 1,9 milhão até 2,9 milhão o custo de uma unidade dessa. Se eu tivesse que trocar 17 unidades na minha gestão em quatro anos, bem complicado. Tanto do ponto de vista orçamentário quanto de tempo. Fazer uma mudança de 17 aluguéis ao meu ponto de vista sanitário não devia ter sequer acontecido. Eu deixo uma pergunta no ar em relação ao planejamento. Eu errei e saí de 40% para 70% de cobertura? Eu errei quando eu assumi com cinco pontos no Previne Brasil e eu acho melhor ter cuidado nas falas que quando você fala, Darlene, que o dado pode ser fraudado, você está falando que o médico mentiu no prontuário dele, porque o dado é extraído do prontuário que o médico alimenta. Então, isso é muito grave. São dados da transparência pública, são sites tirados do Ministério da Saúde, então, são dados validados que a própria deputada utilizou na apresentação dela. O que eu digo é, e aí eu corrijo a Cida na fala dela, a minha análise foi temporal, não foi corte. Eu não fragmentei uma data à minha narrativa. Eu peguei toda a temporalidade de cobertura da atenção primária e, dentro desse contexto, consegui comprovar a evolução da nota do Previne Brasil. Eu não inventei dado. Eu simplesmente retirei de um dado oficial. E ponto. A narrativa, eu respeito narrativas. Ela utilizou para fundamentar a narrativa dela. A minha foi todo o corte temporal. Não fiz corte de período. Eu apresentei todo o período. Em relação à cobertura, eu apresentei todo o período. As conclusões ficam por quem for analisar o Estado. Eu não recortei fragmento da minha apresentação. Eu apresentei o dado total. a análise fica para o espectador. Ele vai tomar essas conclusões. Então, eu deixo essa pergunta no ar. Errei em dobrar a cobertura? Errei no salto do ponto? E aí, eu quero mandar aqui um apelo especial. Equipe de atenção primária, equipe de atenção primária, continue o excelente trabalho que vocês têm feito. Temos problemas de heterogeneicidade no atendimento. Precisamos debulhar sobre isso, principalmente em relação ao programa Saúde em Rede, que vai trabalhar a qualificação dos micro e macro processos na atenção primária, que precisa ser feito. É nisso que a gente vai buscar uma uniformização da qualidade do atendimento. Mas como você vai qualificar um atendimento de 40%? Como você vai qualificar uma nota do Previne Brasil de 5? Então, trabalhamos numa lógica de planejamento, em ampliar cobertura, porque aqui sim precisa de quantidade, nós estamos falando da cidade de 240 mil habitantes, então planejou-se um crescimento, isso está no plano de governo do Gleidson, isso está no plano de saúde de 2018, o aumento de cobertura, seguimos o que os conselheiros planejaram em 2018, pediram o aumento de cobertura e assim o fizemos. Então, em relação ao planejamento, Gui, seguimos o que os conselheiros planejaram na conferência que ocorrida naquele período. Então, em relação a isso, acredito que temos muito a melhorar, não estamos com 100% de cobertura, não estamos com atendimento uniforme, estamos ainda com quase 14 unidades ainda no horizonte para serem reformadas ou construídas, existem grandes desafios, mas eu estou errado a esse ponto? Secretário, vamos concluir, por favor? Em relação à conclusão, achei que eu teria o mesmo tempo de todo mundo, mas está bom. É porque o tempo é para respostas, não para novas perguntas por parte de quem está na mesa. Entendi. Em relação à pergunta do deputado Eduardo Azevedo, em relação à eleição, os questionamentos que eu coloquei na reunião estão gravados, isso pode deixar, eu fiquei realmente muito preocupado, inclusive na própria fala do ex-presidente, onde ele coloca que não existia paridade para análise do plano, mas existia paridade para eleição na mesma fala. E a minha preocupação foi no momento de que a gente faltava a representatividade do trabalhador, única e somente, enquanto conselheiro estava defendendo o meu direito, porque quando o secretário fala, polemiza, mas quando os outros falam, não polemiza. Então, ali eu estava enquanto conselheiro, eu não estava enquanto secretário, eu gostaria muito que os trabalhadores estivessem ali representados enquanto paridade para a votação, e falei, o Gui estava presente na reunião, eu falei, gostaria que tivesse dois, três, para a gente ter cem pessoas lá dentro, para que a gente tivesse opções de escuridão, escolha, mas o conselho, e aí de mãos dadas, Gui, nós vamos seguir de mãos dadas, vamos transformar o conselho de Divinópolis, porque eu não falo sozinho, o Amarildo fala comigo, você tem uma chance de ouro, de mudar todo o futuro da saúde pública de Divinópolis, isso não cabe só a mim, não, porque, de fato, você é uma esperança nossa, enquanto gestão, para que, de fato, a gente olhe para o futuro. Então, enquanto presidente, eleito pelos conselheiros, mas quando eu falo com ele, falo com todos. Inclusive comigo. Inclusive comigo. Então, nesse sentido, eu acho que, realmente, a gente tem que partir nesse caminho, e aí, respondendo a pergunta do Eduardo, foi nesse sentido mesmo. Obrigada, secretário. Eu só gostaria de dizer, antes de passar a palavra para a Elis Regina, que eu exijo respeito com a minha equipe que fez essa preparação dessa apresentação hoje, a minha equipe, especialmente a Bruna, que é minha chefe de gabinete de Divinópolis, é farmacêutica, eu estou falando, é farmacêutica, mestre em ciências da saúde, então, muito competente, e dizer que nós trouxemos dados para uma narrativa, é um desrespeito a uma mestre dentro de uma universidade pública, ao nosso mandato, eu respeitei muito todas as pessoas aqui hoje, eu exijo o mesmo respeito, na minha opinião, narrativa, é não ter a capacidade de construir coletivamente, com a sociedade civil, um plano municipal de saúde, e ter a coragem de apresentar um plágio de outro município, isso seria usado numa narrativa. Então, eu exijo respeito com a minha equipe, que é competente, que fez essa apresentação, que me orientou para a minha fala hoje, porque as pessoas não estão aqui à toa, não, as pessoas estão aqui trabalhando. Então, existem muitas formas de ver um dado, e observar o dado da forma que nós trouxemos, não é narrativa, não, são os números do Ministério da Saúde. Então, agora, eu queria, se o senhor não conseguir ter um mínimo de respeito nesse local, vai ser um pouco difícil. Muito obrigada. Eu estou muito calma, eu estou muito calma. O senhor é que está sob pressão e não aguenta. Eu gostaria de pedir que a Elis Regina respondesse às perguntas, por favor. Em primeiro lugar, Ricardo, obrigada pelas palavras. Diego Alves, a sua pergunta é o seguinte, eu sempre reconheço as coisas que são feitas. O Estado fez um programa agora que é o Valora Minas, em que, se não fosse ele, o São João de Deus talvez não estivesse nas condições que está, porque realmente reconhece a nossa produtividade, que aí dá mais de 100% de ocupação, de atenção. Então, o Valora foi muito assertivo em relação ao governo. Só que a sua pergunta é, nós fomos chamados a participar da elaboração do projeto assistencial do hospital regional, porque o projeto estrutural é fantástico, Domingos, Fiorentina, eu conheço o trabalho, não tenho o que verificar. Olha, não tem obrigação, o Estado, ele estuda os vazios assistenciais, o Estado tem todo um projeto, bem como a união com o município e com a região, e eles têm a capacidade de poder fazer isso sozinhos, não precisam da minha presença ou da presença de algum hospital para poder fazer isso. O que eu, Elis, acho? Uma vez eu falei parceria com a pessoa, a pessoa me falou assim, você está me propondo coisa ilícita? Não, parceria é quando você senta, respeita o outro, e se a gente está fazendo uma boa gestão, que eu acho que nós estamos fazendo com todas as dificuldades, talvez a gente pudesse ter sido ouvido. Sabe por quê? Porque a gente tem uma estrutura de apoio e administrativo muito grande, que cerca de mil funcionários. Se o Estado tivesse nos ouvido em relação ao que pode ser efetivamente complementar, ou seja, o que pode sair do São João, que é pouquinho, porque a gente já tem uma estrutura muito cara, ir para o hospital regional ou vice-versa, não tem problema, a gente pode fechar um e isso ir para o hospital regional, mas desde que seja realmente complementar porque eu quero participar da concorrência, eu quero estar lá para concorrer, porque a gente pode aproveitar muito da estrutura e do conhecimento que a gente tem, eu acho que seria construtivo. Eu gostaria de ter participado, eu acho que eu poderia ter contribuído, eu não, quando eu digo eixo, eu estou personificando o São João de Deus, a equipe do São João de Deus poderia ter participado efetivamente. Procurei o secretário estadual de saúde, não teve muito eco, mas eu gostaria de ter participado, porque eu acho que a gente tem como contribuir de alguma forma. Elis, ninguém foi chamado para discutir o plano assistencial, porque o governo Zema, assim como o governo Gleidson, não demonstram apreço pelo controle social e pela construção coletiva das coisas. Eles trazem respostas prontas, montadas em cidade administrativa e em gabinete prefeitura. Queria passar a palavra agora para o Júlio, para que ele pudesse fazer as suas respostas, por favor. Você ia responder o Tonzinho? Eu ia responder o Sr. Antônio, e pelo visto não está aqui, se eu bem entendo. Acho que ele precisou ir embora. Mas por uma questão de construção do raciocínio, eu vou aproveitar a deixa da resposta que a Elis fez e da sua fala para dizer como foi a construção do perfil do Hospital Regional. Vejam bem. Inclusive, a resposta também contribui para a resposta do Sr. Antônio, eu vou fazer as duas ao mesmo tempo. O Hospital Regional, gente, ele é uma grande necessidade da nossa macro-região, porque, quando a gente olha a nossa estrutura hospitalar, eu vou tentar falar da forma mais leiga possível, vamos dividir os hospitais em duas categorias, média e alta complexidade. Tecnicamente, é bastante mais complexo, mas, para fim didático, vão dividir assim. O que a gente percebeu é que o nosso grande gargalo na atenção hospitalar é na alta complexidade. E, mesmo dentro da alta complexidade, ela não é apenas um bolo. A gente tem as clínicas. A gente tem ortopedia, a gente tem urologia, a gente tem oncologia e assim por diante. O trabalho que foi feito, ele foi iniciado pela Secretaria de Estado de Saúde porque é o papel do Estado iniciar as discussões. As diretrizes têm que ser estaduais. As diretrizes estaduais têm que ser estaduais. só que nós não temos a presunção de achar que sabemos tudo. E, portanto, nós buscamos de forma colegiada, e diferente do que a deputada colocou, nós buscamos uma discussão muito ampla. Com quem? Nós buscamos a discussão com todos os gestores municipais de saúde da nossa macro-região. A nossa macro-região tem 53 municípios e, portanto, nós convidamos por meio da presidência dos colegiados secretários municipais de saúde, nós chamamos todos a discussão. É claro que uma discussão desse porte não tem muito fruto se a gente colocar 70 pessoas numa sala para discutir tecnicamente alguma coisa. Portanto, o próprio Cosemes, ele indicou os representantes dos gestores municipais. Então, nós entendemos que temos, então, já a participação do Estado conduzindo o processo, é natural essa lutar que seja assim e nós trouxemos, nós buscamos a participação do Cosemes, dos gestores municipais de saúde. E é claro que, quando a gente para para pensar em termos de representação, o Conselho, ele acaba sendo a voz mais forte, mais próxima da população. Mas a gente também tem que lembrar que, quando a gente tem um governo estadual eleito, e aí ele elege a sua cadeia de gestores e, no caso, o Otona Aponta enquanto superintendente, ali também tem representatividade. E, quando nós, do Estado, optamos por trazer todos os gestores municipais de saúde para a discussão do perfil do hospital regional, ali também tem representatividade de todos os eleitores da macroregião que elegeram os prefeitos, que elegeram os secretários municipais de saúde. Não paramos por aí, convidamos também o consórcio, o consórcio de prefeitos, prefeitos para discutir isso conosco, e chamamos também o Ministério Público até por uma questão de controle, para falar que a gente não está fazendo nada errado, eu já chamo o promotor e coloco do lado de uma vez para saber que a gente não está fazendo nada errado. a primeira frase que a gente colocou no perfil do hospital regional foi a seguinte, a gente prezou pelo vazio assistencial. O que é isso? O vazio assistencial é aquilo que a gente não tem atendimento. Inclusive, eu ia começar com a resposta para o senhor Antônio, a urologia, ela é um grande vazio assistencial na nossa macroregião. A gente tem uma grande fragilidade de prover serviços de urologia para toda a macroregião. e é por isso que a gente acaba sofrendo muito quando vem um paciente urológico porque eu não tenho para onde enviar esse paciente na escala que a nossa macroregião precisa. Quem for consultar o documento do perfil do hospital regional vai perceber que lá tem a urologia. Uma segunda premissa que nós colocamos também tendo em vista a discussão do vazio é o seguinte, a gente já tem serviços implementados. Então, por exemplo, a gente tem cardiologia lá em Formiga e no São João de Deus. Por que eu vou colocar mais um serviço de alta complexidade coludilha lá no hospital regional? Não faz sentido. Eles vão competir por um recurso que, em vez de eu dividir por dois, eu dividir por três. Eu vou ter três serviços que não funcionam. Então, nós buscamos observar a rede hospitalar que já tinha pronta, já está funcionando e falar onde que o hospital regional pode contribuir mais? É competindo com o que a gente já tem ou contribuindo para o que a gente não tem? E aí, a voz eloquente que saiu de toda a macro-região, de todos os gestores dos SUS regionais, foi, o hospital regional vai atender naquilo que a gente tem maior fragilidade. Quando fala que na estrutura física, então, vão ser 200 leitos, aí a nossa previsão é ter 30 leitos de UTI, que é a grande fragilidade, até trazendo um dado. Hoje, nós temos 152 leitos de UTI na macro-região. A gente precisa, hoje, de 192. Se eu tenho 152 e o PC de 192, está ali na casa entre os 20 e 25% de déficit, a rede não roda. É por isso que a UPA está cheia. Aliás, perdoem a minha fala. Esse é um dos grandes motivos por que a UPA está cheia. Tem outros, não dá para colocar a conta só em falta de lei de UTI, porque senão a gente acha que o problema é simples e o problema é extremamente complexo. E aí, respondendo ao Sr. Antônio, Sr. Antônio, a resposta específica para você foi se é legítimo que um paciente de Divinópolis seja levado para fora de Divinópolis. Quando a gente analisa a nossa fila, então, eu não vou falar de Divinópolis aqui, porque a minha função é estadual, a fila da macro-região hoje, ela está muito grande e a grande maioria dos pacientes que estão lá são de alta complexidade. O paciente de alta complexidade, ele vai precisar de um lei de UTI, vai precisar de uma cirurgia, vai precisar de uma equipe mais capacitada, ele vai precisar de equipamentos, que o São João de Deus pode dar, claro que o São João de Deus pode dar. Isso, ele tem competência, exato, ele tem competência, ninguém questiona isso, inclusive, do ponto de vista de investimentos, de equipe, de estrutura, ele é o hospital mais equipado da nossa macro-região, ele dá conta. A discussão é a seguinte, o São João de Deus, ele também vai dar conta, por exemplo, de um paciente que teve dengue e aí ele não pode ser tratado na UPA ou em casa porque o caso dele agravou e ele precisa ir para o hospital, o São João de Deus dá conta. A questão é, se nós pegarmos todos os pacientes que são mais brandos dentro de um hospital e colocar o São João de Deus e pegarmos todos os pacientes na macro-região que são mais graves e colocar o São João de Deus, não cabe. A resposta para isso está muito clara, o São João de Deus fechou 2022 com 108% de ocupação. Você vai pensar como é que o número ele extrapola 100%? É porque a quantidade de áreas que foram feitas e até usando leito que não é SUS, foi maior do que a quantidade de áreas de leitos que eles têm lá. Tonzinho, vou só te pedir para deixar ele concluir a fala dele, por favor, porque a gente tem mais pessoas para falar. depois no final você pergunta para ele pessoalmente. E olha só, mas qual que é a nossa, qual que é o nosso dilema? Vamos lá. De um primeiro lado, eu não quero, a nossa região, para quem conhece um pouco o mapa da nossa macro-região, a nossa macro-região ela vai desde Conceição do Pará, lá embaixo, Oliveira, lá em cima, Oliveira, lá embaixo, do Cândicato, Aguanil, Campo Belo, lá para cima a gente tem Cerro da Saudade, o Menor Mocílio do Brasil, Medeiros, ela é extensa. A gente não quer ficar zanzando com o paciente. Se o paciente, por exemplo, do município de Aguanil, eu vou tentar mandar ele para Campo Belo, que está do lado. Se o paciente é São Sebastião do Oeste, eu vou tentar mandar ele para o São João de Deus. Essa é a nossa lógica, eu quero mandar para onde for mais perto para o paciente, até para uma questão da família. Tem paciente que entra dois dias, tem alta, vai para casa? Tem. Tem paciente que entra e seis meses depois ele tem alta, vai para casa, que a gente chama dos leitos de cuidado prolongado. Só que como a rede está super saturada, como a gente não tem os leitos de alta complexidade que a gente precisa, o que eu tenho que fazer? Eu mando o paciente, eu mando até uma forma indelicada de falar, mas a gente regula o paciente para a vaga onde eu acho mais rápido. Então, veja bem, imagina um senhor, por exemplo, de 60 anos de idade, que ele sofreu um infarto e está lá na UPA de Vinópolis. O São João de Deus ele é capaz, ele tem habilitação na cardiologia, só que eu achei uma vaga para ele porque teve uma alta lá em Formiga. O que é melhor para o paciente? Aguardar a vaga que pode sair no São João de Deus ou rapidamente vai fazer o seu cateterismo de geoclastia em Formiga rápido porque a sua vaga está lá. Amanhã, esse paciente pode vir a óbito. Você entende? Então, o tratamento com a urgência, a gente olha para o fator social, claro que a gente olha para o fator social. Até logisticamente, você imagina os secretários de saúde, eu trabalho sempre com 53, ter que deslocar ambulâncias e ambulâncias e ambulâncias para ficar transitando com o paciente pela macro-região. Até desse ponto de vista de economicidade, a gente olha para isso também. Mas, quando a gente fala da urgência dentro da nossa macro-região, a gente tem que entender que ela está estrangulada. O paciente vai para onde eu achar a vaga mais rápido para ele, porque eu quero dar assistência rápido. Ele é um paciente urgente. Do ponto de vista de planejamento estratégico, a gente já tem a previsão de abertura de alguns leitos. Eu acho que eu posso falar dos cinco leitos de unidade coronariana que a gente está para abrir no São João de Deus. Unidade coronariana, não. Vamos falar assim, cinco leitos de cardiologia no São João de Deus e cinco leitos em formiga só para cardiologia. A gente tem uma expectativa de abrir, talvez, mais dez leitos em Nova Serrana e, depois, trinta leitos com a história regional. Se vocês fizerem a soma que eu demonstrei, a gente atinge o que eu preciso de leito de UTI. Vai resolver o problema? Ainda não. E aí eu vou concluir a minha fala para dizer qual vai ser o nosso desafio enquanto região, enquanto Estado, enquanto gestores municipais, quando nós tivermos esses leitos. Vejam bem, quando a gente trata de política de saúde, a gente tem sempre três fases, vamos dizer assim, estrutura, processo e resultado. É sempre. Então, assim, o que seria um resultado dentro da urgência? Redução da fila. Um outro resultado dentro da urgência? Tempo de espera. Você caiu, quebrou, certeza, três dias depois você está operado. Isso é o resultado. E é um resultado que a gente não está alcançando. Por quê? Vamos dar um passo atrás? Processo. Qual processo que eu posso ter? O processo dentro dos hospitais, e aí é papel de cada gestor hospitalar regular esse processo. A gente tem um processo de regulação, que nós temos três regulações, o SAMU regula a parte da urgência, o Estado regula outra parte da urgência e os municípios regulam aqueles que são eletivos. Agora, não tem como a gente pensar em resultado e em processo se eu não tenho estrutura. Então, hoje, eu tema dizer, não há o que se faça para resolver a situação de saúde e urgência hospitalar na macro região se a gente não tiver estrutura. Mais uma vez, está faltando mais de 40 leis na nossa macro região. Não tem como. Talvez seja uma discussão muito parecida com a unidade básica de saúde. Como que eu vou dar uma resposta de atenção primária se eu não tenho equipe? Como que essa equipe vai funcionar se eu não tenho prédio? Se eu não tenho estrutura física, conforme a Lohana fala, a gente não tem estrutura física adequada. Mas, se vocês pararem para pensar, aí me desculpem um pouco, talvez seja um pouco leviano, mas, paramos para pensar, uma estrutura ruim, conforme vocês trouxeram, ela é melhor do que a ausência de estrutura. Aquela coisa assim, é melhor um atendimento ruim do que não ter atendimento nenhum. E é por isso que, e eu não vou nem colocar isso na conta do governo do Estado, apesar de ser, porque a gente precisa trazer aqui à tona a participação de todos os gestores do município de saúde representados pelo COSEMES, a gente tem uma política muito recente agora, por isso que eu falo no governo do Estado, mas de fomento à construção e reforma e ampliação de unidade básica de saúde. Mais uma vez, a gente está colocando um recurso muito grande para que todo o Estado construa. Quer dizer que todo o Estado agora, então, agora tem dinheiro, todo mundo vai fazer? o trabalho para a gente... Para para pensar. O que eu preciso fazer para eu construir acho que 300 unidades de saúde que eu vou precisar? Eu preciso ter lote, eu preciso ter projeto aprovado, eu preciso ter que contratar equipe de engenharia, etc., etc. Eu estou pensando no contrato mesmo. Então, os municípios vão ter um desafio muito grande. O primeiro passo foi dado, agora a gente tem recurso. E agora os municípios vão ter um desafio muito grande, todos os Estados que não têm unidade básica de saúde tanto adequada quanto em quantidade necessária para a gente conseguir fazer esse avanço. Mas a gente não pode se esquecer, eu já vou concluir, viu, Lohana? A gente não pode se esquecer que a política pública caminha sempre em três etapas. Estrutura, processo e resultado. Depois que a gente tiver estrutura, prédio, eu vou precisar de estrutura, equipe. A equipe está lá, eu preciso pensar agora em processo, acolhimento, bom tratamento, protocolo clínico, etc. E aí eu vou começar a enxergar resultados. Desculpa se eu me delonguei, mas eu respondi as duas perguntas que me foram feitas diretamente. Júlio. Ah, você me desculpa. A resposta dele é a seguinte, Divinópolis é o único que não tem plano municipal de saúde. E aí mais, e em Minas, quantos têm? Eu não posso falar por Minas, porque, conforme eu disse no início, eu puxo o relatório da macro-região que eu coordeno como superintendente. Então, eu só vou conseguir trazer os dados da macro-região Oeste. Na macro-região Oeste, a gente tem 14 municípios onde no sistema não tem plano aprovado. Qual é o adendo que eu preciso fazer a isso? É possível que o município esteja em estapa avançada de negociação com o conselho, etc., mas não esteja no sistema? Sim. Está certo? Não. Mas não dá para dizer que o município não está com... Porque eu estou falando de 14, não estou falando de 1. Então, eu não posso dizer aqui como está a situação do plano municipal lá. Eu posso dizer que no sistema eu tenho 14 hoje dos 53, aí tem que fazer a proporção aí, que não tem o plano aprovado hoje. Obrigada, Júlio. Muito obrigada. É só porque eu interrompi ele de falar no meio do plenário, então eu tenho que interromper o senhor também. A gente tem nosso momento de fala que precisa ficar registrado para a história no microfone. Júlio, muito obrigada. Eu queria registrar a presença online do vereador João Batista, lá de Perdigão, que está acompanhando, muito interessado no assunto, já que também reverbera sobre Perdigão as vantagens e os problemas da saúde de Vinópolis. Muito obrigada, viu, João? Amarildo, eu sei que você quer falar, mas o doutor Jean já precisa sair há um tempão e estar esperando a gente. Então, eu vou passar a palavra para ele para que ele possa fazer as suas considerações. Obrigada, doutor Jean. Muito obrigado. Sempre um prazer ter o senhor aqui. Muito obrigado a você, Lohana, por estar chamando para a audiência de tamanho e importância. Quero cumprimentar todos vocês aqui na mesa, na pessoa da amiga, companheira dessa menina, como falar aqui, com a menina aguerrida e que faz política. E vocês vão entender por que eu estou falando em fase política. É um prazer imenso estar aqui nessa audiência com você. Eu queria cumprimentar todos vocês aqui presentes. Parabéns. Em nome dos conselheiros, acho que deve ter conselheiros aqui, parabéns a todos vocês. Em nome dos pacientes, que eu pedi para falar por último, Lohana, porque, em audiência pública, como disse um senhor, que fez uma fala belíssima, que saiu aqui, e a gente sabe que essa que é a dinâmica. Na audiência pública, as pessoas ficam para falar por último. E isso é muito ruim, porque o momento mais importante é ouvir vocês. Por isso que eu pedi para falar, para eu compreender um pouco a situação. E queria, pela primeira vez, me apresentar para quem está em casa e que está nos ouvindo e não está nos enxergando. Faço isso em homenagem ao filho do seu Antônio. Parece que o senhor disse que o filho morreu cego. Não é isso? Vocês veem como é a sensibilidade, como que é você dar dignidade às pessoas. doeu muito a morte do filho, mas doeu também o fato do filho morrer cego. Isso é dar dignidade às pessoas. Então, em nome do seu filho, eu quero me apresentar para as pessoas dizendo que quem está falando aqui é o deputado doutor Jean Freire, sou coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do SUS, sou líder da minoria nessa casa, do Bloco Democracia e Luta. Estou falando, sou um homem branco, cabelo branco, devido às caminhadas aí na política. Estou de terno azul, gravata cinza e uma camisa lilás e usando um broche aqui no meu paletó que significa o enfrentamento ao trabalho infantil. É um broche, é o catavento que nesse mês, ontem foi dia de erradicação do trabalho infantil, de luta pela erradicação do trabalho infantil. Então, homenagem ao seu filho, eu quero dizer a todos aqueles que não enxergam que é essa pessoa que está falando. E me apresentar para vocês também, todos presentes, um pouco, eu falo sempre isso para entender o porquê que eu estou aqui, como eu cheguei aqui e essa minha sensibilidade para com a saúde. Eu acho que eu já fui quase tudo na saúde. Comecei aos 14 anos como porteiro do hospital, aos 16, era atendente de enfermagem, eu tenho meu corém como atendente de enfermagem e fiz medicina graças à ajuda de quem me ensinou o que é política e que é um dom que vem de Deus para quem quer fazer o bem em comum, que é um padre italiano que morreu cego. E ele falava que política é o dom que vem de Deus para quem quer fazer o bem em comum. Ele foi uma das pessoas que me ajudou a estudar, como a ex-deputada dessa casa, Maria José Rao Aysen Freire e amigos. E fui, talvez, o que tem de mais importante no sistema único de saúde. Fui paciente. Fui paciente durante a pandemia, em vários momentos da minha vida fui paciente. É onde a gente mais aprende a tratar a doença e é onde a gente mais aprende a valorizar o SUS. E, nesse contexto que eu falei do que é política e falando a valorizar o SUS, e também fui professor universitário, me permita que, e não é um achado meu, isso é uma verdade, isso que eu vou falar é uma verdade, mas me permita corrigir algumas coisas que eu ouvi aqui. Uns desvaloriza a política e fala que nós não devemos politizar, falam por maldade, para a gente desmerecer o homem público. Outros não falam por maldade, como eu vi um companheiro ali falando, eu sei que ele não falou com maldade, eu sei que você não disse com maldade, quando falou que devemos despolitizar, porque a política é a arte de fazer o bem. A política, certa vez a professora falou, mas nós vamos votar em você e nós vamos perder o médico, mas a política cuida das pessoas também. Então, para aqueles que não falaram com maldade, que eu vi aqui, alguns falaram e sei que não foi com maldade, vamos enfrentar a política como uma maneira de cuidar das pessoas também. Então, nós devemos politizar a saúde, mas não devemos partidarizar a saúde. E quando eu vejo a deputada Lohana chamar a atenção de cada um, sem se preocupar se são pessoas que apoiam a causa dela ou se são diferentes, ela chamou a atenção de várias pessoas aqui, ora, agora não é hora de falar, espera, espera, é porque ela compreende o papel onde ela está e ela respeita esse papel onde ela está e ela não partidariza. Ela não traz assim, eu vou só chamar a atenção de quem não me apoia. Não, ela fala isso com todo mundo. Parabéns, menina. Parabéns por isso. E outra questão que eu ouvi aqui também, e sei que não foi com maldade, sei que foi um momento de mágoa por ter perdido o pai, mas, assim, o SUS não é ineficiente. O SUS é maravilhoso, é algo que se propõe a tratar de rico e pobre, sem olhar a cor, sem olhar o credo. Sei que o companheiro não falou de maldade, sei que falou porque só sabe a dor de perder um parente, de estar ali na fila, quem passa por ela. Então, vamos também tentar empoderar o SUS cada vez mais, é nesse contexto que eu criei a Frente Parlamentar em Defesa do SUS, e que temos aí como coautora também a deputada Lohana, que está aí nos ajudando nessa frente também. Eu, o deputado Eduardo saiu, mas, assim, eu respeito o deputado Eduardo, é um deputado que está sempre presente aqui nos plenários, trabalhando, nós divergimos em quase tudo, creio eu, mas respeito o trabalho dele, quero aqui deixar isso registrado. Respeito, tenho o maior carinho pela deputada Lohana, e, às vezes, o fato de a gente não ser base de governo, às vezes, vocês imaginam como o governo que não é republicano trata quem não é da base dele. Proíbe de ir em um evento, como eu sei que a V. Exª foi proibida de estar em um evento na sua cidade, numa ordem de serviço, ou seja, nós temos que compreender e despartidarizar e pegar o que nos une e não o que nos separa. O que? Eu creio que o problema aqui, ouvindo pacientes, ouvindo todo mundo, as pessoas vão falar, existe o problema, pronto, ponto, existe. Vamos juntar todo mundo e ver como resolver o problema? E aí não podemos desmerecer e não entender que a deputada Lohana é legítima, representante do povo daquela cidade, daquela região, e que, muitas vezes, uma oposição que sabe fazer, e eu sei que ela sabe fazer, pode ajudar a governar. Por exemplo, quando a gente fala que ontem um secretário, não sei quem ligou e falou que tem, que o recurso vai sair para fazer um posto, dois, três, quatro, não sei, por que esperou ontem? Será que não é porque essa audiência ia acontecer hoje? Então, então, deputada Lohana, isso é para a gente entender que uma oposição, quando provoca e faz isso que você, que V. Exª está fazendo, você faz o governo abrir a mão e falar, eu preciso fazer, eu preciso ir lá e dar uma resposta para o pessoal da base chegar e falar que tem resposta. Então, muitas vezes, nós conseguimos recursos para as cidades, para os outros espaços, mesmo não sendo da base, consegue como? Consegue na raça, aguerrido, denunciando, falando, estando aqui falando. Então, eu queria também chamar a atenção para isso. Me dói muito, como médico, me dói muito, e quero parabenizar a companheira que falou aqui, em equipe, em enfermagem, quem fica com o paciente 24 horas por dia é o enfermeiro. Quem me ensinou a trocar curativo foi a enfermagem, quem me ensinou a fazer injeção foi a enfermagem, quem me humanizou como médico foi a enfermagem. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Corrupção mata, é verdade? Corrupção mata, sem sombra de dúvida, deve ser algo que mais mata, é a corrupção, porque tira dinheiro do nosso povo. Quando a gente tenta corromper na compra de vacina, tira dinheiro do nosso povo. Quando a gente tira recurso para o orçamento secreto da saúde e de tratamento de câncer, corrupção tira dinheiro do nosso povo. Quando a gente pega o cartão corporativo e vai para a motocicleta, corrupção tira dinheiro do nosso povo. Então, corrupção, corrupção mata, corrupção mata. um dos melhores remédios, um dos melhores remédios na saúde, um dos melhores remédios na saúde é verdadeiramente o amor. O amor cura. Eu também ouvi falar de amor. O amor cura. É um dos maiores remédios na saúde. Quando a gente toca no nosso paciente, quando a gente usa as mãos e toca e segura no nosso paciente, nós estamos entregando algo para ele, mas, sobretudo, um médico que toca no paciente, um enfermeiro ou a enfermeira, quem trabalha na área da saúde e toca no paciente e entrega, ele também está recebendo e muito. Então, ele tem uma capacidade de receber, em todos os aspectos que eu falo receber, não estou falando salarial. Então, quando a gente toca, a gente está dando e está recebendo também algo do paciente. em Divinópolis, existe uma Universidade Federal? Dona Lindu. Foi criada por quem? Tem curso de medicina lá? Eu ouvi dizer que o presidente nosso não fez médicos, não ajudou a formar médicos, ajudou e ajuda na cidade de vocês. Na minha também, foi criada a Universidade Federal do Vale de Exxon e Mucuri. gente, vamos guardar uma coisa, vamos guardar uma coisa para o resto da vida. O mais médico não foi criado para médico cubano. O mais médico foi criado para médico brasileiro. Primeiro, na ordem de inscrição, médico brasileiro formado no Brasil. Não quer? Médico brasileiro formado fora. Não quer? Médico estrangeiro. Médico estrangeiro. Espero que todos eles tenham humanização da medicina. Saiba olhar o paciente como se fosse ele. Saiba colocar no lugar do outro. E alguns têm ódio e xenofobia dos médicos cubanos porque eles aprendem a tratar não a doença, mas o cidadão, a cidadã. Eles não cuidam. Na formação deles, eles não cuidam. Só para avisar, o mais médico voltou. O mais médico voltou. Com 11 nomes para Divinópolis. Com 11 vagas para Divinópolis. Médicos, espero que médicos brasileiros formados no Brasil tenham se inscrito para ir para Divinópolis. Espero muito que tenham feito isso. Se não fez, médicos brasileiros formados fora. Se não fez, os outros. Não vamos, pelo amor de Deus, partidarizar a saúde. Não devemos, e eu falo aqui, quem me conhece, fui deputado nessa casa com o deputado Cleitinho, ele sabe disso, e não foi uma ou duas vezes que ele usou a tribuna para elogiar as minhas condutas aqui nessa casa. Não vamos partidarizar. Ao apontar o dedo para os erros, vamos também ter a capacidade de apontar para quem quer que erra e seja do partido meu, de outro, de quem quer que seja. Não vamos só apontar para esse e para esse, não. Sabe? Então, eu acho de fundamental importância isso. Vamos procurar entender que medicina, que enfermagem, que saúde devem tratar de gente. Nós não devemos olhar as pessoas como um órgão, como a vesícula que está doente, como a... É um contexto completo que está doente. É um contexto. E nessa linha, vocês de Divinópolis, vocês têm... Tenham certeza. Estejam felizes do ponto de vista da representatividade dessa menina aqui nessa casa. Eu sou prova real disso. Ela traz pautas não só da região de vocês, ela traz pautas de Minas Gerais. De Minas Gerais. Aqui fica o meu pedido. Eu não conheço a administração de lá. Eu tenho amigos em Divinópolis, já estive lá visitando por uma questão de amizade. Já estive, inclusive, visitando... Me parece que foi a UPA, uma vez, no meu primeiro mandato, uma audiência pública, que esteve na Câmara de Vereadores, me chamaram lá, por eu ser da Comissão de Saúde. Mas, assim, que nós possamos deixar as diferenças de lado. E eu sei que a Lohana tem muito a contribuir com a saúde de Divinópolis. Ah, mas ela não é médica. Política cuida de gente. Quando a gente luta por política, cuida de gente. Vocês tenham certeza absoluta disso. Então, é nesse contexto que eu quero deixar a minha contribuição aqui como médico, como profissional do SUS. Trabalho basicamente no SUS. Agora, como parlamentar, mas na pandemia, estive na linha de enfrentamento. Minha esposa é médica também. Maior parte do seu tempo do SUS, pediatra. Eu sou cirurgião. Então, quando a gente fala de saúde, e eu agradeço por ter me convidado a vir aqui nessa audiência. Eu não cheguei antes e acompanharia durante todo o processo. Você sabe que eu sou assim. Mas eu estava na Comissão de Constituição e Justiça, que eu sou efetivo, votando lá alguns projetos de fundamental importância. Alguns deles que diz respeito à saúde também. Então, eu quero deixar um abraço a cada um, a cada uma, principalmente aos pacientes, àqueles que dependem, aos familiares, que dependem do Sistema Único de Saúde. A vocês todos aqui dessa mesa, sem distinção, a vocês todos dessa mesa, e que nós possamos... Me coloco à disposição, viu, Lohana? Me coloco à disposição também do secretário, com muita verdade, à disposição de, na hora que quiser, assim, acha que o Jean pode contribuir com algo. Vamos dialogar, me convide, eu vou na cidade, vamos sentar, mas que nós possamos fazer isso. despartidarizar, despolitizar, não, pelo amor de Deus, despartidarizar a questão e somarmos esforço para essa construção. Parabéns a você, parabéns a todos que deram a sua contribuição nessa audiência. Muito obrigado. Obrigada, doutor Jean. Quando a gente te escuta, a gente sabe que está falando muito mais do que um grande médico, um grande deputado, está falando um grande homem com um grande coração. Muito obrigada pela sua contribuição hoje, por ter esperado tanto tempo, por ter se dedicado a ouvir com tanta atenção todo mundo que estava aqui hoje, pelo respeito que você teve com os pacientes, com os cidadãos, com as pessoas que estavam aqui na mesa, por ter esperado até agora. Muito obrigada, viu? A gente precisa terminar, gente. Já me mandaram até prorrogar a reunião, então eu queria deixar registrado que nos termos regimentais eu estou prorrogando a presente reunião. O Arlon pediu a fala. Eu vou pedir para ser muito breve, o Arlon, porque a gente já ultrapassou e muito o tempo. E o Amarildo também pediu a fala. Também vou pedir para ser muito breve. E após, então, a gente vai fazer a leitura dos encaminhamentos dessa reunião de hoje e a gente encerra. Combinado? Obrigada. Pode falar, o Arlon, por favor. Está sem? Agora sim. Eu queria só corrigir a sua informação. O senhor esteve em Divinópolis a convite do Conselho, eu era presidente, na Conferência Municipal de Saúde. Conferência é essa que a gente tem cobrado até hoje para que cumpram todas as metas. Então, eu agradeço aqui a presença do senhor em Divinópolis, a pedido do Conselho, à época e a participação que o senhor tem dado à nossa cidade. Bom, gente, eu vou ser breve na minha fala. Eu acho que eu tinha que corrigir duas coisas que eu não poderia deixar passar. A primeira foi a fala do deputado, que estava aqui do meu lado, que disse que eu uso o Conselho, de certa forma, politicamente. foi o que me passaram, eu estava ali dando uma entrevista, eu peguei. Eu quero deixar claro o seguinte, a minha fala aqui, ela foi extremamente técnica. Eu estou no Conselho há seis anos, eu recebo informação que eu posso fazer show, vídeo, todos os dias, se eu quiser, mas eu nunca fiz isso. Eu entrei no Conselho, quando lá no São João de Deus, foi o primeiro dia que eu entrei no Conselho, o Lucas estava lá, o Lucas que está ali atrás, que é da atenção primária, e eu fui lá para atender uma criança que estava sem alimentação, que teve problemas e que estava em óbito, porque não teve a devida assistência. Então, quando você fala por amor, William, eu fiz por amor, como voluntário. E eu acho que o deputado, quando ele se dirigiu a mim aqui, ele teve saudades da Câmara, porque lá, por diversas vezes, ele tentou induzir a população contra o Conselho na pessoa do presidente, inclusive citando que o dinheiro estava no meu bolso, como se conselheiros recebessem. Os conselheiros são voluntários, a gente faz por amor. Com relação ao secretário, ele deixou uma pergunta no ar e eu gostaria de responder. Ele perguntou se ele errou. Mas, quando a gente não cumpre leis, a gente erra, secretário. Pode estar com a melhor das intenções. A gente erra e comete um possível crime de responsabilidade. No mais, eu não vou estender aqui, não, eu poderia falar diversas coisas, mas eu entendo o que a Lohana pediu para a gente ser breve, eu estou entregando o tempo e agradeço a oportunidade. Obrigada, Arlon. Vou passar para o Amarildo. Também serei muito breve, mas eu não podia deixar de homenagear a nossa servidora que aposentou na atenção primária. Eu sei o quanto é difícil trabalhar no chão de fábrica do SUS, porque lá estive, comecei na atenção primária, como diz o deputado, com um cargo também de técnico de enfermagem, e a vida da gente vai seguindo, mas eu sei o tanto que é difícil um profissional chegar nessa altura e trabalhar para a pessoa, eu gostaria de prestar essa homenagem e agradecer também à Cida pelas palavras de Karim. Mas eu anotei todas as perguntas aqui, algumas já foram respondidas, fica difícil também falar, depois que todo mundo fala, muitas coisas já foram contempladas, e uma fala tão importante quanto a do deputado já resumiu bastante o sentido e a riqueza dessa audiência, que eu espero que rende frutos, que não se encerre aqui, os encaminhamentos sejam feitos, e que sejam públicos, para que todos possam compartilhar. Apenas uma pergunta que passou aqui, não foi respondida, uma UPA, ela atende uma população de 300 mil, é um programa do governo federal, onde os municípios obedecem a essa proporção. Então, um município, para ter uma segunda UPA, tem que ter uma população maior do que 300 mil pessoas. E, com relação à regionalização, a pergunta que foi feita, se era justo um paciente ir para outro, nós estamos em um sistema de saúde único, que foi votado e consagrado na nossa Constituição Cidadã, e que é um sistema que está em construção. Essas audiências são importantíssimas para que essa construção ouça a voz da população. Está lá no princípio do SUS, no princípio ordenador do SUS, a regionalização. Vejam bem, Minas Gerais tem quase 5 mil municípios, não é possível ter 5 mil hospitais de alta complexidade em cada município. Então, a regionalização é um princípio do SUS e é necessária. A população de Vinópolis precisa entender o papel do São João de Deus, que tem mais de 50 especialidades, que é uma estrutura que atende à emergência da região, que é uma estrutura que também é cara. E, para atender aos agravos de saúde mais simples, precisamos realmente usar a estrutura regional que está presente nos hospitais de menor porte, o que não desqualifica ninguém. Cada papel é importante no SUS e cada um tem que desempenhar o seu papel bem, seja o hospital de média complexidade, a atenção primária, o próprio usuário na personificação do conselho, e os políticos. É muito bem dito, precisamos da política para criar políticas públicas, porque senão não caminha. Muito obrigado. Obrigada, Marildo. Então, eu vou ler para vocês algumas sugestões de encaminhamento da tarde de hoje, da manhã e início de tarde de hoje, já que essa discussão foi longa, mas nós não temos medo de conversas longas, então, agradeço o tempo de todo mundo que esteve aqui hoje. Então, vou deixar as sugestões de encaminhamento, peço que, se houver alguma sugestão de encaminhamento que não foi lida por mim, a minha assessoria está ali no fundo, a gente tem a Sara, a gente tem a Lívia, a Bruna, a Patrícia está aqui em cima, mas a Bruna está circulando aqui na Assembleia, dá para vocês deixarem as sugestões adicionais de requerimentos, de pedidos de informação, desde que faça sentido do ponto de vista legal, nós faremos todas. Então, primeiro, a gente vai oficiar o Conselho Municipal de Saúde, pedindo que vocês priorizem a recomposição de quadros para que a gente possa avaliar e votar o Plano Municipal de Saúde. Importante dizer que, um segundo encaminhamento, considerando que o atual plano proposto pelo município não foi devidamente debatido com a sociedade, isso ficou muito confirmado pelos relatos hoje, então, a gente pede que seja pactuado, vamos oficiar o Conselho nesse sentido, e a Prefeitura também, que seja pactuado um plano de divulgação sistemático do plano proposto pelo município. Já que ele não foi discutido e construído coletivamente, que, ao menos, Divinópolis inteira saiba o que a Prefeitura está propondo, eu disponibilizo as minhas redes sociais para ajudar a divulgar isso, tenho certeza que os companheiros da imprensa em Divinópolis vão divulgar, se for pedido, os portais da nossa cidade, que têm tanto respeito, seria interessante para tentar mitigar esse erro desse tamanho da Prefeitura. A gente também pactuado, dentro do Conselho Municipal de Saúde, com a Prefeitura Municipal de Divinópolis, quais são os esforços, listar os esforços que a Prefeitura fez no ano de 2023 para conseguir recompor seu quadro de médicos, talvez isso vai ser muito semelhante ao que eles vão ter que apresentar ao Tribunal de Contas, então, já vai estar meio caminho andado. Outra sugestão de encaminhamento é que o plano de contingência pactuado pela gestão com a UPA seja revisto pelo Conselho Municipal de Saúde, já que não existe fazer um plano de contingência junto com uma gestora privada sem passar isso pelo Conselho Municipal de Saúde, ignorar o protocolo de Manchester e tudo aquilo que a gente tem de melhores protocolos em saúde, pensado, estudado e pautado por pesquisadores diversos, simplesmente para atender o interesse de uma gestão privada. Oficiar também a Prefeitura, e a gente vai enviar a cópia para o Conselho Municipal de Saúde com todas as perguntas que a dona Maria Rosa trouxe aqui para a gente hoje, nós vamos precisar dar as notas aqui da Assembleia. Oficiar a Secretaria Estadual de Saúde para que a gente tenha documentalmente, Júlio, o que você trouxe para a gente sobre a previsão de ampliação de leitos na região. Então, a gente precisa discutir como que a regulação tem andado como é que chama? Enforcada mesmo, sem leitos, estrangulada. E a gente quer no papel essa perspectiva de ampliação de leitos que você trouxe aqui, e isso seria muito importante para a gente. E, por último... Ótimo, aí você só encaminha para mim. E, por último, a gente vai pedir o cronograma das obras dos postos de saúde anunciados aqui hoje, porque isso é bom demais, notícia boa para a Divinópolis. Então, a gente vai pedir o cronograma dessas obras, porque, nos últimos dias, o senador destinou 6 milhões para a saúde de Divinópolis. Desde quinta-feira passada, a carteira foi aberta. A gente fica muito feliz. A saúde da cidade precisa disso. É uma grande conquista, fruto da pressão da oposição, mas a gente precisa desse cronograma de obras para que a gente possa acompanhar se são promessas feitas em momento de pressão ou se, de fato, as coisas vão sair do papel. Então, vocês estão de acordo com esses encaminhamentos? Minha equipe, vocês anotaram tudo? Anotaram? Está aqui no papel também. Então, eu queria novamente agradecer a todos aqui que participaram da nossa audiência, que tornaram possível essa situação tão rica de acontecer, servidores públicos, os usuários do SUS, os nossos conselheiros, os agentes políticos que deixaram o seu tempo, dedicaram o seu tempo aqui hoje também, o ex-presidente do conselho, atual presidente do conselho, o Amarildo como ex-secretário de Saúde, o Júlio como superintendente, a Elis como diretora-presidente. Com muito carinho, o deputado doutor Jean Freire, que engrandeceu tanto essa discussão, o deputado Eduardo Azevedo, que também traz uma visão importante do Centro-Oeste. Agradecer aos servidores dessa casa, que aguentaram a gente até agora, mas dizer que a discussão foi importante e produtiva para todos nós. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece à presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. 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 Obrigada.